Olá, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao segundo dia do Simpósio 3, Literatura Infantil e Juvenil no Contexto da Era Digital, que é parte do primeiro Congresso Internacional de Literatura para Crianças e Jovens, Crítica, Estética e Ensino, da PUC de São Paulo. E é um grande prazer ter com a gente hoje, a Cristiane, o Alex, a Gisele e a Josi. Só um minutinho aqui. Desculpa que abriu aqui uma outra janela. Bom, a gente vai, só para explicar como vai funcionar, então a gente vai ter, nesse período, entre as duas e cinco da tarde, a gente vai ter dois blocos de quatro apresentações cada e vai ter um pequeno intervalo no meio para fazer a troca dos apresentadores. A lista de presença, a gente vai postar mais para o final desse primeiro bloco, então fiquem de olho no chat. E aí a gente vai postando outras vezes, só precisa assinar uma vez por esse período todo de duas a cinco da tarde, então uma vez só já é suficiente. E a gente vai mandar o certificado por cada período, porque várias pessoas precisam do certificado para o período específico. Então quem precisar para o evento, todos junta todos os seus certificados e aí tem o evento todo. E como a gente tem mais de cinco mil inscritos, infelizmente a gente não tem como personalizar o certificado de acordo com as necessidades de cada um. Então essa foi a estratégia que a gente teve para tentar atender melhor as demandas das pessoas. Só um detalhe na hora de assinar a lista, de não esquecer de assinar com o e-mail que você usou na inscrição e de botar o seu nome e o e-mail direitinho, porque se tiver erro de digitação, você não vai, ou o seu certificado vai vir com o nome errado, ou você não vai receber que o e-mail não vai chegar. Então só prestem atenção nisso. Mas vamos ao que interessa, que é essa troca super rica com os comunicadores de hoje. E a gente vai ter então agora nesse primeiro bloco o Alex Ranieri da Silva, a Cristiane Aparecida Luqueta, a Gisele Ferreira de Paiva Bórmio e a Josi, pessoa de Lima. E a gente vai começar de acordo com a programação. Quem quiser ver a ordem dessa programação pode acessar o site, mas a gente vai começar nessa ordem então com o Alex, que vai trazer a comunicação, a pandemia da Covid-19 como incentivo à leitura literária nas plataformas digitais. Então Alex, se você quiser colocar a Diana, queria também agradecer a Diana, a nossa, o nosso suporte técnico, que ela vai colocar então o Alex e a apresentação dele na tela agora. E a gente vê a Cristiana, a Gisele e a Josi daqui a pouquinho. Então, boa tarde. Meu nome é Alex Ranieri, eu sou graduado pela Universidade Federal de Alagoas, aqui em Arapiraca. Estou concluindo atualmente uma especialização em alfabetização e letramento pela Universidade Cruzeiro do Sul e sou professor da rede básica há 10 anos. Do nono até o terceiro ano do ensino médio. E aí, diante da pandemia pela qual nós estamos passando, eu comecei a perceber nas falas dos alunos de que eles começaram a ler mais livros literários por conta do momento pelo qual a gente passa agora e que receberam a pandemia como um certo incentivo a essa leitura. E aí eu passei para fazer essa pesquisa que trato agora como de modo bem inicial, eu pretendo desenvolvê-la de um modo mais amplo, mas a priori ela é bem inicial mesmo no sentido de começar, vamos dizer assim, os primeiros passos para essa pesquisa. E aí eu intitulei como a pandemia da Covid-19 como incentivo à leitura literária em plataformas digitais. Antes de pensarmos propriamente nas pandemias, né, e na pandemia agora da Covid-19 de modo mais específico, nós sabemos que revoluções de um modo geral, né, cognitivas, tecnológicas, enfim, tem o poder, né, apresenta aí o poder, a capacidade de mudar inúmeras formas de comportamento da vida humana. E não só no sentido de questões tecnológicas, culturais, industriais e por aí vai, mas também como nós recebemos e produzimos, né, texto. Nesse caso aqui eu vou me deter à questão da leitura, porque é o que eu pretendo, né, e pretendia quando pensei aí em fazer essa pesquisa, tá? Então, para, como pontapé, né, eu pensei nessas mudanças que acontecem, mesmo sem um momento específico, para depois chegar, né, à pandemia como um momento de fato específico que promoveu essa mudança na forma de leitura, pensando, obviamente, né, no contexto no qual eu me encontro. E daí eu primeiro me perguntei, né, fiz algumas perguntas sobre a pandemia e sobre a leitura, né, então primeiro, a pandemia da Covid-19 modificou a forma de leitura literária, e aí quando eu fiz essa pergunta já foi meio que incentivado, né, meio que motivado pela fala dos alunos, né, nesse contexto aí remoto, né, a partilha de conhecimento, de dinâmica, né, de experiência dos alunos, é de que eles passaram a ler mais. Aí eu fiquei curioso, né, de saber o porquê, né, e como é que eles passaram a ler mais. Então me surgiu essa pergunta aí inicial. Depois, outra pergunta que me veio é, se promoveu, quais mudanças ocorreram, né, o que de fato é que mudou aí, como é que isso aconteceu por conta da pandemia? E por que ocorreram, né? Então essas perguntas foram basilares no sentido de que elas me impulsionaram, né, para saber o que é que, por que é que mudou, como mudou, o que foi que motivou essa mudança na leitura de textos literários. E aí uma coisa interessante a se pensar é, partindo da minha experiência enquanto professor, né, e da fala, da convivência, da experiência com os meus alunos, eles sempre diziam, né, que por mais que a gente incentive, por mais que a escola coloque, por mais que nós busquemos inúmeras formas de trazer a leitura da literatura para a sala de aula, né, eles fazem muito isso, né, como todos devemos saber, apenas por buscar nota ou apenas porque a escola pediu, mas são poucos os que leem, né, por prazer realmente, né, então o que é que houve aí, né, o que é que aconteceu para que de fato essa pandemia, vamos dizer assim, tivesse esse poder de mudar essa forma de ver, de enxergar, né, a leitura literária. Então, ligada a essas perguntas, eu também criei duas hipóteses, né, para dar uma condução aí ao meu trabalho, que foram as seguintes, né, a pandemia da Covid-19 impulsionou a leitura literária, principalmente nas plataformas digitais, e aí tem outro agravante por trás disso, né, vou dizer assim, quando foi perguntado aos alunos, por exemplo, por que é que eles passaram a ler mais em plataforma digital, né, muitos deles alegaram a questão, né, dos cuidados que devem ser tomados por conta da pandemia, então comprar livro físico, né, para se chegar em casa, né, ter contato com as pessoas ficaria mais difícil, então, portanto, passaram a ler em variadas plataformas digitais, né, e de que a leitura, né, serve como uma forma aí de refúgio, né, de trazer um certo prazer, principalmente no que diz respeito à leitura de textos literários de um modo geral, tá. Então, os objetivos, né, mostrar se houve um aumento significativo em relação à leitura literária entre os adolescentes, né, e aí vou daqui a pouco apresentar que houve, de fato, né, obviamente nesse contexto no qual eu me insiro, buscar uma resposta para o fato desses adolescentes irem buscar a literatura como refúgio, né, o que é que eles encontraram nisso, o que é que eles acharam, né, na leitura agora literária diante da pandemia da Covid-19, né, e apontaram o motivo pelo qual passaram a ler em plataformas digitais, né, como eu já disse anteriormente, uma das respostas foi a questão do contato, né, para não ter esse contato com pessoas de fora de casa, né, ou talvez não por não poderem ir também, iam à livraria agora comprar, enfim, então preferiram ler em plataformas digitais. Pouquíssimos alunos que já tinham, né, o Kindle, por exemplo, que foi uma das mais apontadas lá por eles, é uma das ferramentas, né, que eles mais apontaram como uso para a leitura de texto literário, já tinham essa ferramenta muito antes da pandemia, no entanto, não utilizavam tanto quanto usam agora, né, porque buscaram aí uma forma de passar o tempo, uma forma de mudar a situação, então encontraram no Kindle um refúgio diante dessa, da pandemia, tá. Então, utilizei na metodologia, né, o Google Forms, elaborei oito perguntas aí sobre o ato de ler literatura, e aí eles responderam, né, enviei para 210 alunos de ensino médio, de duas escolas de rede privada nas quais eu trabalho, né, de modo que eles, né, tenham que responder esses, esses questionários, essas perguntas, quatro perguntas fechadas, objetivas e quatro subjetivas, né. Então, lá nas questões abertas, né, nas perguntas abertas, eles deixaram bem claro mesmo a questão da necessidade de ler, né, por conta do momento, né, de querer encontrar prazer em determinada coisa, né, principalmente agora que tudo estava aí bloqueado, né, fechado, né, existia essa ideia, existia e existe ainda esse distanciamento social, enfim. E daí, como eu queria ver tanto a quantidade, né, mas também queria buscar essas, uma essência, digamos assim, nessas respostas, eu classifiquei, né, a pesquisa como quantitativa e qualitativa, né. Minha fundamentação teórica foi a partir do Blum, Gomes, Levi, Silva, né, e outros autores, para sustentar aí, teoricamente, o trabalho. Quando, é, inverti aí a ordem, os resultados, né, foram os seguintes, cerca de 190 participantes, né, disseram que passaram a ler literatura por dois motivos, né, inicialmente esses dois motivos aqui, e aqui os demais, esses dois outros motivos, vieram de todos, né, de um modo geral. Então, muitos alegaram, né, esses 190 participantes alegaram que foi por conta da pressão, da pandemia, né, o fato aí de ter que ficar em casa, de ter que não ter contato com outras pessoas, né, então, e até o próprio, a questão do medo, né, como eles colocaram nas palavras deles, né, então passaram a ler mais, principalmente por esse motivo, e em relação às plataformas digitais, né, devido ao caráter dinâmico interativo que essas plataformas apresentam, né, e aí citaram inúmeras plataformas, né, mas principalmente o Kindle e o Wattpad, que foram as mais utilizadas para promover, digamos assim, como promoção da leitura literária. Uma coisa interessante que eles disseram nessas respostas é de que, como eu disse anteriormente, muitos já tinham o Kindle, mas não utilizavam constantemente, né, e passaram a ler, né, por conta do momento pelo qual nós estamos passando, né, no caso a pandemia da Covid-19. Então, mostra, né, inicialmente aí que existe algo, né, por trás desse momento, que promove a literatura. E aí volta uma questão de que os gregos já discutiam, né, de que Aristóteles também já discutia, de que a literatura, né, não serve apenas como algo para ser estudado, mas sim que existe por trás da leitura literária um refúgio, uma ideia de prazer, né, uma ideia de ver isso como arte, né, como diz o Roland Barthes. Então, a literatura, né, a priori para esses alunos que participaram da pesquisa, né, é vista como uma arte, e como é uma arte, deve ser apreciada, deve se ter um certo prazer, enfim, né, consegue promover aí um escape, digamos assim, um canto de escape, né, para que eles se sintam, né, mais presentes, mais ativos, né, e se sintam, como alguns disseram, vivos diante daquele momento, tá. Outros responderam, né, a questão do tempo ansioso na pandemia, né, as escolas, como tiveram que se adaptar e mudar, né, passar por mudanças. Então, eles, de certo modo, estão, né, com mais tempo, e aí um tempo bem ansioso, então passaram a ler também por isso, porque a pandemia promoveu isso, e a literatura como forma de escapar da realidade, né, principalmente para fugir da questão do medo, da questão de pensar sobre os perigos, né, que a pandemia consegue aí, pode promover em relação à raça humana e tal. E aí, por fim, as considerações finais, né, de que, como eu disse, é um trabalho inicial, pretendo avançar, né, ver outras questões, discutir outras questões, mas que, inicialmente, apesar de não ter tratado disso, né, propriamente no trabalho, mas pensar aí, né, de mostrar que a escola precisa repensar a prática da leitura literária, literária, sobretudo a leitura literária, porque é algo que, como os próprios alunos colocam, né, tem um poder aí de modificar, de fazer com que as pessoas fujam da realidade, principalmente de momentos como este, pelo qual nós estamos passando. A leitura em plataformas digitais, né, que tem aumentado aí significativamente no contexto, como eu já disse, no qual estou inserido, é que aí isso, para nós, é uma uma conquista, né, porque percebe também que a escola, no decorrer do tempo, conseguiu promover, né, uma visão diferente para o aluno. Foi preciso que a pandemia chegasse para trazer isso, né, mas que a escola conseguiu, de certo modo, plantar lá, pelo menos, nem que fosse uma sementinha, né, mas conseguiu plantar, né, para que isso fosse desenvolvido em um dado momento, né, e que certos momentos propiciam a leitura literária, né, então, no caso, é um momento como este, né, pandêmico aí da pandemia da Covid-19, conseguiu promover essa, propiciar, né, a leitura literária de modo muito mais satisfatório e amplo, né, no sentido mesmo de ter contato mais com a literatura, de parar para ler, parar para buscar, enfim, tá, então, é isso, né, inicialmente são esses resultados e são essas ideias e reflexões que eu consegui obter da pesquisa, né, e pretendo aí desenvolver, né, com mais detalhes, né, no decorrer até o final desse ano. Então, é isso, qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição. Obrigada, Alex, pela apresentação, um tema super interessante, super necessário nesse momento, refletir sobre esse contexto mudando os nossos hábitos de leitura e o hábito de leitura de crianças e jovens. A gente vai deixar as perguntas para o final desse bloco, então eu vou convidar agora a Cristiane Aparecida Luqueta, para entrar na tela, e ela vai apresentar uma comunicação intitulada Dinamização das Ações de Incentivo à Leitura em Ambientes Digitais, então conversando diretamente com a apresentação que o Alex acabou de fazer. Boa apresentação, Cristiane, obrigada. Então, boa tarde, o meu nome é Cristiane, eu sou servidora da Prefeitura Municipal de Curitiba, e trabalho na equipe de projetos da Gerência de Faróis do Saber e Bibliotecas, e hoje eu vou compartilhar aqui um pouquinho de um estudo que vem sendo feito a muitas mãos, não só pela nossa equipe central, como pela equipe de agentes de leitura, que atuam nos Faróis do Saber em Praça, que são as nossas bibliotecas de bairro aqui de Curitiba. Então, antes de eu entrar no assunto do nosso estudo, que é a dinamização das ações de incentivo à leitura em ambientes digitais, eu trago um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre as bibliotecas. Então, as bibliotecas, elas são elos fundamentais para as vivências das experiências literárias, são espaços que acolhem os diferentes saberes, são espaços de compartilhamento, de contribuição, de vivências, de pertencimento. E todas as ações de incentivo à leitura desenvolvido nesses espaços pensavam nessas premissas. Aí, com a pandemia, sem a possibilidade de encontros presenciais, nós fomos impulsionadas a pensar em outras práticas de leitura que dialogassem com essa ideia das bibliotecas e que dialogassem com o momento que a gente está vivendo. Então, a gente olhou para a essência do nosso trabalho, que é a mediação da leitura literária, e nos apoiamos em pesquisadoras, como a Michelle Petit, que nos traz a viva relação indutora que a literatura tem nos contextos de crise, nos contextos em que há causa interior, nos contextos de exclusão social. Então, a Michelle Petit nos lembra que a literatura é reserva da qual se lança a mão para criar ou preservar intervalos onde respirar, dar sentido à vida, sonhá-la, pensá-la. Outra consideração que nós fizemos foi com relação a essa fala da Cecília Bajur, que nos fala que para que a gente possa ser mediador de leitura, nós precisamos nos nutrir narrativas, precisamos entender como são construídos os mundos dos livros, tanto na parte imagética quanto textual, porque só assim a gente vai conseguir contribuir na arte cotidiana de falar de livros. Então, a gente seguiu nessa perspectiva de ampliação do nosso repertório, de entender como as práticas de leitura vinham se configurando nesses novos espaços, que agora são digitais, para que a gente também consiga contribuir dessa maneira na formação de leitores. Aqui algumas etapas pelas quais a gente passou durante esse período. Então, no primeiro momento, nós fomos pesquisar o que outras bibliotecas ao redor do mundo estavam desenvolvendo, o que pesquisadores estavam dizendo, escritores, e assim a gente conseguiu traçar um panorama do que estava acontecendo no cenário de incentivo à leitura nos ambientes digitais, ali no início da pandemia. No segundo momento, nós passamos a buscar ferramentas que nos ajudassem a dinamizar o acesso, a produção do conhecimento coletivo, e especialmente a troca entre os diferentes mediadores de leitura. E foi aí que nós passamos a utilizar as ferramentas do Google Educação, que estão nos acompanhando nessa trajetória. Também pensamos que as ações que a gente viesse a fazer nos ambientes digitais precisariam contemplar uma diversidade, porque o público que frequenta nosso espaço é diverso, é plural, então as nossas ações planejadas também tinham que seguir nessa linha. E aí, a gente chega aqui agora no nosso ambiente de sala virtual, que no caso, o que nós estamos utilizando é a sala Google. Então, o objetivo desse espaço é fortalecer os diferentes percursos não lineares que o leitor pode vivenciar, entrelaçado à mediação de leitura. E esse espaço de sala de aula virtual, ele passou a ser muito mais do que um espaço de registro das nossas ações. Ele é um espaço também de compartilhamento, de experimentação, é um espaço onde a gente pode realizar trocas muito ricas entre todos os mediadores de leitura. Também fizemos estudos, pesquisas, participamos de formações e eventos online, como, por exemplo, rodas de leitura, encontro com escritores locais, tudo isso que fosse se formando o nosso alicerce e o nosso estudo, para a gente entender como o incentivo à leitura estava se dinamizando nesse espaço do digital, o tempo agora de pandemia. E por falar em experimentação, então eu trago essa citação aqui do Jorge La Roça, bom dia, que nos lembra que a experiência é o que nos toca, o que nos acontece, o que nos passa, né? Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Então a nossa busca constante é para que nesse nosso espaço de sala de aula virtual, as experiências literárias nos atravessem, nos modifiquem, modifiquem o olhar do outro e principalmente nos tragam novas perspectivas para o incentivo à leitura. E aí, né, juntando todo esse arcabouço teórico que nós fomos fazendo, os estudos e as premissas que a gente foi juntando nesse caminho, nós começamos a pensar em quais ações podem contribuir para a formação dos leitores, como a gente poderia fazer isso à distância e como a gente poderia dinamizar as práticas. Então a nossa primeira experiência foi com a gravação de vídeos de incentivo à leitura. Essa foi uma prática que se popularizou bastante na pandemia, né? Pela facilidade das produções poderem ser feitas pelo próprio celular e divulgadas pelo celular. Então as nossas mediadoras de leitura fizeram uma seleção de obras para poder divulgar e estimular a leitura. Então essa não era uma prática comum do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A nossa primeira experimentação foi nesse momento. Aí também passamos a experimentar as ferramentas online, né? De dinamização de incentivo à leitura, especialmente as de leitura e publicação de livros grátis. Então a gente sabe que tem várias editoras e sites disponibilizando livros em formatos de aplicativo, mas nós quisemos experimentar nós mesmos como produtoras dos nossos conteúdos. E foi aí que nós descobrimos a plataforma gratuita, que é a livrodigitais.org.br, na qual qualquer pessoa cadastrada consegue criar, publicar e compartilhar o seu livro. Então aqui é uma ótima ideia, por exemplo, para fazer uma oficina do livro com as crianças. No nosso caso, nós fizemos a experimentação de realizar um livro de registro de memórias digital. Aí uma outra experiência que a gente vivenciou foi a produção dos podcasts, né? Com a intenção de explorar a mediação de leitura de uma forma diferente da tradicional. Então a ideia foi produzir o seu próprio programa de rádio, com notícias e literatura de qualidade para crianças e jovens. Aqui também as mediadoras de leitura selecionaram os temas que acharam mais interessantes e gravaram um podcast. Mas também é uma possibilidade de incentivo à leitura realizada diretamente com as crianças e jovens. Por exemplo, é possível criar um programa de rádio da biblioteca, ou um programa de rádio da escola para compartilhar, e uma ferramenta gratuita que nós podemos indicar aqui é o Speaker Podcast Studio, que é uma ferramenta bem leve, bem intuitiva, que realmente a gente consegue transformar os nossos áudios em programas de rádio. Então essa ação de incentivo à leitura é bastante bacana, de ser trabalhada com as crianças e jovens, especialmente por estimular a escuta. Mais uma das experiências aqui que a gente vivenciou, que foi a Mala Viajante Virtual. Aqui a Mala Viajante é conhecida também por sacola da leitura. Ela é uma prática bastante tradicional de incentivo à leitura, que ela tem como uma forma lúdica de fazer a leitura nos momentos em família. E agora ela ganha novas possibilidades com a mistura de linguagens. Então se antes a ação era do livro impresso, agora ela ganha outros contornos com os livros digitais, com a exploração de músicas, com as imagens e animação, com as contações de história, conforme nos traz a Mara Mansani. Então as nossas mediadoras, por exemplo, utilizaram slides para fazer essa Mala Viajante. E uma outra ferramenta bem bacana que a gente pode indicar, que é gratuito, é o Padlet, que permite que a gente crie quadros, murais, e faça isso de uma forma interativa com os leitores. Aí trazendo aqui uma última experiência também do que a gente vivenciou, os memes literários, então o meme é uma linguagem que está super incorporada no nosso cotidiano e que dialoga muito bem com as crianças e jovens. Então essa aqui pode ser uma ótima ideia para atrair atenção sobre algum assunto, para divertir, para refletir, para criticar. No nosso caso, cada mediadora de leitura escolheu, selecionou um texto para compartilhar com as demais colegas, e ao final foi gerado um meme. E essa ideia pode ser replicada também no momento de mediação de leitura junto com as crianças e jovens. Então aqui a gente traz essa ideia de quem conta um conto cria o meme, misturando a linguagem tradicional do conto com a linguagem que é própria do digital, que é o meme. Também existem diversas ferramentas para fazer isso, e uma delas que a gente poderia indicar é o gerarmemes.com.br. Aí eu vou seguindo aqui para alguns dos nossos resultados. Aí no canto da tela vocês conseguem observar um QR Code e um link logo abaixo dele. Então vocês vão poder acompanhar uma pequena amostra dessa trajetória que a gente veio tendo até aqui, e que vai dando um pouquinho mais de materialidade para tudo isso que eu estava falando. Então são ações de incentivo à leitura muito bacanas, que foram produzidas pelas nossas mediadoras de leitura, pensando agora nesse ambiente do digital. Nós pretendemos também realizar um futuro caderno de práticas, para compartilhar essas ideias com outros mediadores de leitura, com o uso dessas ferramentas e com os estudos que a gente vem fazendo. A gente vem todos os dias tendo novas ideias para mediar a leitura com as crianças e jovens. E também a gente vem cada vez mais pensando que as nossas práticas, elas precisam ser desenvolvidas para tornar os leitores capazes de descobrir, de recordar, de reler, de compartilhar, e de serem protagonistas das nossas ações. Aí, para ir finalizando aqui a minha fala, eu trago essa imagem da Casa Tombada, que é da série Cada Folha Já É Um Livro, para nos lembrar que tudo carrega uma trama, uma narrativa, uma história. Assim como está acontecendo agora no contexto digital. A gente pode transportar as histórias para o contexto digital e realizar essa mediação de leitura de uma forma coletativa. E conforme nos lembra o nosso saudoso Bartolomeu Campos de Queiroz, com a literatura a gente começa a dar sentido às coisas. Tudo tem sentido, porque o mundo é um grande livro sem texto. E é um trabalho nosso legendar o mundo. E na medida que você passa a legendar as coisas, você se torna mais atencioso, mais cuidadoso, menos preconceituoso, mais preocupado com o sentido bonito das coisas. Isso tudo o livro pode fazer. Então, isso tudo a mediação de leitura pode fazer. Isso tudo as ações de incentivo à leitura podem fazer. Tanto no ambiente físico, quanto agora no nosso ambiente digital. Aí aqui seguem as nossas referências, que nós utilizamos para fazer essa apresentação. E por fim aqui, alguns dos nossos contatos, para quem quiser trocar ideias, nós ficaremos muito felizes e responderemos com muito carinho. Então, um agradecimento especial por poder compartilhar um pouco dessas nossas vivências aqui no evento, aos organizadores desse simpósio. E também a equipe da Gerencia de Faróis do Saber e Bibliotecas. E as agentes de leitura que vêm dando vida a todas essas propostas de incentivo à leitura no ambiente digital. Então, fico muito agradecida em poder compartilhar aqui o nosso trabalho. Muito obrigada. Cristiane, muito obrigada pela sua apresentação, pelo trabalho incrível que estão fazendo aí em Curitiba, de promover a leitura e a literatura nesses tempos complicados que a gente tem vivido. E agora, então, eu queria te agradecer e convidar a nossa próxima apresentadora, que vai ser a Gisele Ferreira de Paiva Borneo. e a Gisele vai trazer a apresentação. E-books de contos fantásticos. Uma proposta para o desenvolvimento de capacidades linguageiras. É com você, então, Gisele. Está aparecendo aí? Está aparecendo, sim. Mas se você puder botar com a tela cheia... Vai, sim. Fica melhor para a gente ver. Virou? Ainda está... Eu acho que talvez seja melhor você clicar ali, abrir no documentos Google. Eu não sei, porque ele está aparecendo a aba do Google em cima. Então, está cortando uma parte da apresentação. Ainda está cortando um pouquinho. Eu acho que você teria que talvez abrir no seu computador, porque assim vai cortar ainda. Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, ele vai sair fora da forma. É, ele abriu. Acho que é melhor voltar. Ele acabou abrindo como um documento de Word, né? É. Como que eu volto? Então, você não tem esse PDF no seu computador e não no browser, que aí você colocou ele no browser, né? Mas está aparecendo de jeito que... Será que não dá? Está, faz assim, então. Eu estou preocupada de eu mexer e não dá certo. Tá bom. Faz assim, então. Continua assim mesmo. Então, é... Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Gisele. Eu dou aula numa escola estadual em Bauru, no interior de São Paulo. Também sou mestranda do Programa para Educação Básica da UNESP, de Bauru. E também pertenço ao grupo de pesquisa, de estudos de pesquisa GPL de Bauru, da UNESP de Bauru. O meu título, eu trouxe como trabalho, então, para vocês, e-books de contos fantásticos, uma proposta para o desenvolvimento de capacidades linguagêndicas. Tá? Então, esse trabalho, ele foi fruto de uma intervenção didática elaborada com alunos dos 6º e 7º anos do ensino fundamental, numa disciplina eletiva da parte diversificada, mundo mágico, para desenvolvimento de leitura, escrita e uso de ferramentas tecnológicas. O objetivo dessa intervenção foi desenvolver capacidades de linguagem multissemiótica, de ação discursiva e linguístico-discursiva nos alunos para a produção do gênero conto fantástico, sob a forma de Educação Básica. Gente, eu escolhi o conto fantástico por conta da... que é um texto de ficção... Ele é um texto de ficção literária e também por conta da idade dos alunos, 12, 13 anos. Então, esse foi ali. E também por ele trazer esses elementos sobrenaturais, esses elementos mágicos que ele trouxe. Ele traz. Bom, a minha fundamentação teórica. O meu trabalho, então, se inscreveu no referencial teórico, metodológico do interacionismo sócio-discursivo, que compreende o agir urbano nas atividades de linguagem, conforme o Bruncar, de 2003, na psicologia de aprendizagem de Vigote, em 1989, sobretudo nas funções psicológicas, atenção, percepção, memória, linguagem, pensamento, bem como os conceitos de zona de desenvolvimento real e proximal. Na didática das línguas da Escola de Genebra, de 2004, na concepção de linguagem e de gêneros bactiniana, 2003, e nos estudos de multiletramentos de Rojo, 2002. Bom, a minha metodologia. O percurso metodológico da pesquisa foi delineado nas etapas da pesquisação, porque foi uma pesquisa que envolveu o professor, os alunos e eu, de abordagem qualitativa, seguindo as etapas da pesquisação de Tiolem, a elaboração, o desenvolvimento e a avaliação das sequências didáticas, seguiram a proposta do Grupo Genebrino de Dózno Verraz e Finioli. Bom, então, aconteceu nessa escola pública, que eu falei que eu dou aula, um programa de ensino integral, durante o segundo semestre de 2009, por isso que foi possível a gente utilizar essa proposta aí da sequência didática do Grupo Genebrino, o que leva um tempo para a gente, para eles produzirem o texto e para aplicar essa sequência, para desenvolver essa sequência. E também, e os participantes foram os alunos que eu já falei para vocês, dos sextos e sétimos anos, foram desses segmentos aí. Bom, a metodologia. Então, primeiramente, eu fiz estudo dos referenciais teóricos. Então, para isso, gente, eu também fiz a modelização do gênero, com o Fantástico, e eu utilizei os princípios da escola de Genebra, os princípios de legitimidade, pertinência e solidarização. Então, eu fiz ficar na ciência, como o gênero aparece, e nas esferas sociais também, para trazer para a sala de aula e tornar esse conteúdo, esse gênero textual, ensinado para os amigos. E também, fazer com que eles aprendessem. Então, foi feita essa modelização do gênero, com o Fantástico, onde eu pude aprender toda a sequência, aprender todas as capacidades que tinham que ser desenvolvidas dentro desse gênero. Foi feita a elaboração da sequência didática, e aí eu comecei a desenvolver a sequência didática. Bom, na primeira, a sequência didática, ela é composta de uma apresentação da situação. Então, nessa apresentação da situação, eu, primeiro, levantei hipóteses com os alunos sobre o que era conto, o que era fantástico, para eles terem uma noção. e foi muito gratificante, porque eles tinham ideias, eles já tinham lido vários contos, desses contos mais, assim, dos irmãos Bruninho, os contos do Edgar Allan Poe, eles já tinham lido. Então, tinha alguns contos que eles iam falando, e eles já tinham, eles já tinham, os contos fantásticos de infância, eles já tinham visto. mas, como era uma disciplina letiva, eu pude levá-los ao cinema, e apresentar para eles o filme Malévola. Então, a partir dessa situação, dessa situação, aí eu pude apresentar realmente a situação, e falar que eles iam desenvolver um e-book, que para eles era totalmente, era difícil para eles, eles não tinham lidado, ainda com o aplicativo, eles não tinham lidado com esse tipo de situação na sala de informática. Embora eles não utilizassem, desde a escola de período integral, eles utilizam muito a sala de informática, os computadores, mas o aplicativo, esse recurso tecnológico, para eles era desconhecido. bom, aí, a partir da primeira, apresentei a situação, levei o blog mesmo, e pedi para eles produzirem um conto fantástico. Bom, nesse conto fantástico, eu não tenho muitos problemas nesses contos, nas produções pessoais. Então, foi necessária uma intervenção para minimizar esses problemas em contato. foram realizadas oficinas com atividades dinâmicas, envolventes, lúdicas, complexas, e no momento da produção do e-book, foi realizada, e para realizar, no momento da produção do e-book, na sala de computação, eu pedi para eles, lá no final, na última, eu pedi para eles fazerem atividade, fazerem em grupo a produção final. Mas, voltando lá, nos problemas que eles apresentaram na primeira produção cultural, eles apresentaram as dificuldades para passar do plano psicológico para o plano linguístico discursivo. Então, eles não conseguiam tirar as ideações, as subjetivações, eles não conseguiam passar para o papel, para o plano geral do texto, para eles era um difícil. Então, a gente sabe que um texto da ordem do narrar, então, ele precisa de uma apresentação inicial, de um problema, de uma complicação, de ações, dessa resolução, dessa complicação, dessa situação final, e eles não conseguiam passar para o papel. Também verifiquei que eles confundiam o discurso de junto com o conjunto. Então, eles não conseguiam utilizar o tempo pretérito perfeito, ou imperfeito, na produção. Também confundiam o discurso autônomo com o discurso implicado. Muitas vezes, eles confundiam o foco narrativo. Isso é normal para a idade deles. Então, já com relação à capacidade linguística e discursiva, nos mecanismos de textualização, eles apresentavam problemas de coesão referencial e sequencial, conexão com a coesão verbal. E nos mecanismos enunciativos, eles apresentavam, eles misturavam as vozes, tanto do narrador como as falas de personagem. Então, foram feitas essas oficinas, então, o que eu falei para vocês, esses módulos para sanar essas atividades complexas, para sanar complexas e diversificadas e dinâmicas. Eu gostaria de ter trazido as fotos para vocês, mas não foi possível por conta, porque eu não pude pedir a permissão, autorização para a minha diretora, por conta da pandemia. Então, e eu tirei várias fotos, foi muito divertido, porque nós fizemos de encano, foram atividades realmente envolvidas para os alunos e para a faixa etária deles. Bom, agora, chegou na hora da produção, eu avaliei, eles fizeram uma nova avaliação para eu poder ver quais eram as dificuldades ainda que eles possuíam e, no final, em grupo, para que eles tivessem, para que eles pudessem, fizessem uma ficcionalização da situação de produção de um e-book, como é na realidade mesmo, eu pedi para que eles fizessem um grupo esse e-book. Então, uns produziam um texto, outros pesquisavam imagens públicas, e outros faziam uma relação desse texto com essas imagens, outros mexiam no aplicativo, mas eu pedi para que todos e fiquei mediando a situação de ensino-aprendizagem para que todos conseguissem mexer no aplicativo. Então, todos tiveram acesso, embora a nossa sala de informática disponibilizasse praticamente 20 computadores, 18 a 20 computadores em estado bom, eu pedi para que eles sentassem em grupo para que eles pudessem fazer esse trabalho. E foi um trabalho muito bom, um trabalho que eles conseguiram desenvolver as capacidades, eu quero mostrar para vocês aí alguns resultados, bom, então aí eu estou falando, os resultados demonstraram que as condições de ensino mediadas pela tecnologia favoreceram as aprendizagens e ampliação das capacidades de linguagem dos alunos, as quais foram materializadas na produção de books com a imagem, então eu fiquei muito feliz porque é uma escola pública e a gente sabe muito bem as condições que a gente tem na escola pública, então foi um momento de aprendizagem que todos foram incluídos e de forma colaborativa e de forma protagonista porque uns ajudavam os outros, e aí eu quero mostrar para vocês um deles só que eu trouxe os links para vocês mas um para vocês terem a noção que eles conseguiram utilizar três alunos esse foi só um que produziu o Matheus mas teve bastante esse aqui ele foi um dos que fez por último mas ele teve bastante que viveram em grupos eu trouxe para vocês ali embaixo então para vocês terem uma noção que dá para a gente fazer na escola pública a escola pública é só a gente adaptar adequar as condições de aprendizagem de ensinar aprendizagem eu gostaria até de ler para vocês a historinha para vocês o título eu achei muito bonitinho o boneco que queria ser humano e conta a historinha de um boneco que queria ser humano e toda a parte que ele se transforma em humano veio humano sabe uma chave que ele tinha que arrumar de um baú então aí ele aparece os elementos mágicos da história eu achei muito bonito olha o peiticeiro muito animado de spin pom tá vendo e ele se tornou humano por um dia pra ele conhecer uma menina né que se apaixonou só por um dia só que ele volta a ser humano então eu achei muito bonito o texto desse primeiro é o trompier mas tem vários que eles fizeram né e eles fizeram utilizando as imagens públicas tá e eles fizeram as relações que eu pedi pra eles fazerem né foi um trabalho árduo não vou não vou falar pra vocês que foi um trabalho fácil mas foi um trabalho gratificante e aí gente tem todos esses e-books que foram e foram disponibilizados no site da escola eu não trouxe o site da escola né mas tá disponibilizado no meu site se vocês quiserem entrar tá Gisele Borna 13 de novembro foi disponibilizado no meu site todos eles pra vocês terem uma ideia tá bom então é aqui tem umas capas eu não tirei todas as capas pra vocês verem todos esses todos esses e-books foram construídos bom então as considerações finais este procedimento didático desenvolveu nos alunos as capacidades de linguagem dominante para a produção do gênero conto fantástico e aprenderam a utilizar o aplicativo tecnológico como ferramenta para essa produção assegurando o interesse dos estudantes pelas tarefas escolares no atual contexto digital então eu vou falar pra vocês eu fico muito feliz com o trabalho realizado por eles produzido por eles porque eles tiveram acesso a várias literaturas né a várias a vários recursos tecnológicos né então ao aplicativo a aprender a lidar no computador sabe a funções básicas do computador que eles não sabiam as minhas referências que eu distribuí tá bom no meu contato se alguém me eu agradeço pela participação eu acho que é só muito obrigada Gisele pela sua apresentação ou mais uma prática docente fantástica uma proposta super rica de criação de e-books com resultado muito legal a gente infelizmente a Josi teve um problema com a conexão e ela caiu então eu queria convidar a Josi apareceu ótimo que bom Josi na hora exata você conseguiu entrar então vamos continuar com as apresentações e a Josi vai apresentar a comunicação a leitura literária em ambientes digitais inovando no ensino de literatura então agora é com você Josi obrigada o seu microfone está desligado está bloqueado agora sim boa tarde a todos acho que ainda estamos tendo um problema com a Josi que ela teve que improvisar entrando pelo celular vamos aguardar alguns segundinhos para ver se ela consegue retomar Josi você está ouvindo a gente gente eu vou propor então enquanto a gente resolve o problema técnico aqui enquanto a Josi consegue retomar a conexão dela que a gente entre então com o Alex a Cristiane e a Gisele e a gente faça as perguntas desse bloco e a gente ajuda a Josi e ela entra e apresenta no segundo bloco então se se a Diana puder colocar todos os outros participantes e o Edgar também se ele se ele tiver conseguindo que o Edgar também estava sem internet ótimo gente então então vamos começar as perguntas a gente teve várias perguntas aqui da audiência eu vou começar deixa eu só retomar aqui porque eu estava anotando as perguntas que apareceram anteriormente então a primeira pergunta para o Alex Alex você acha que se a pesquisa fosse feita com alunos da rede pública os resultados seriam o mesmo né um pouco de especulação mas é uma pergunta que apareceu aqui na sua opinião para a gente um pouco sobre essas diferenças né de oportunidades de contextos então provavelmente o resultado teria sido diferente né eu também dou aula em um cursinho público né da prefeitura de outra cidade aqui próxima à cidade que eu moro é e que são são 300 alunos né que fazem parte do cursinho e aí mais da metade que foi uma surpresa para mim mais da metade disse que também passou a ler mais literatura eles não foram não participaram da pesquisa mas disseram que eles passaram a ler mais né mas pensando aí aí eu perguntei como e onde e foi em plataformas eles passaram a ler em plataformas online né e gratuitas né então não apresentaram a mesma as mesmas plataformas que os alunos da rede privada que tem uma condição financeira né melhor então provavelmente se tivesse feito né para a escola pública o resultado teria sido outro teria sido diferente é infelizmente a gente vive num contexto né de muita discrepância de recursos uma parte da nossa sociedade pequena tem acesso a todos os recursos e uma grande parte tem tantas dificuldades até pelo acesso básico à internet de ter os equipamentos mais básicos eu queria agora trazer então uma pergunta para a Cristiane o Edgar vai fazer a pergunta para a Cristiane o pessoal tudo bem vocês estão me ouvindo sim eu tive um probleminha com a minha internet aqui estou no 3G então Cristiane primeiro eu queria te parabenizar eu achei lindo o trabalho que vocês realizaram a gente fala muito em letramentos digitais de literatura e eu acho que o trabalho que vocês fazem é um exemplo muito bem executado pelo que eu vi vocês usaram uma série de recursos de várias ordens e a minha pergunta para ti eu fiquei curioso vocês exploraram muito vários aplicativos várias vocês conseguiram criar várias atividades em torno da leitura a minha pergunta é se vocês conseguiram também realizar leituras sessões de leitura e nesse caso qual foi o papel do livro qual foi o formato se houve também sessões de leitura com livros digitais ou se vocês estimulavam a leitura do livro impresso eu queria saber no meio de todas essas mídias que tu citaste onde ficou o livro essa é a minha pergunta o livro estava sempre permeando todas as ações porque todas elas eram baseadas em algum livro ou físico ou digital então nós tivemos várias experiências inclusive uma colega minha que trabalha na equipe por exemplo fez uma roda de leitura sobre o diário de Anne Frank então a gente sempre está permeando o livro também enquanto os escritores locais que são nossos parceiros e são nossos pesquisadores semanalmente a gente tem está tendo também rodas de leitura para ler livros que são impressos e digitais é isso que eu fiquei curioso como é que é essa sessão ele é uma leitura a roda de leitura é essa virtual né isso ela é virtual então a gente utiliza alguma ferramenta né por exemplo o Google Meet ou o Jits que a gente tem utilizado e aí é feita a leitura por ser num ambiente fechado não tem problema com direito autoral então a gente pode mostrar a obra num todo então alguém é o mediador de leitura que vai fazer a mediação de ler essa obra e aí todas as outras mediadoras que estão presentes podem depois fazer os seus comentários e a gente vai fazendo essas trocas e o livro aparece na tela junto com o leitor é isso que eu estava curioso deve ser uma experiência muito tri mesmo como é um espaço fechado a gente não tem problema com direitos autorais porque ele simula e ele é multimídia você tem o autor e o próprio livro junto né acho assim isso e também teve oportunidade de encontro com escritores a gente tem alguns escritores que são nossos parceiros locais aqui e que também fizeram esse processo de mediação de leitura e de mostrar as obras deles pra gente então todas essas ações embora usando as tecnologias todas elas são permeadas por livros tanto em formato físico ou digital eu tinha certeza disso eu só queria entender como é que o livro aparecia obrigado Cristiane parabéns eu que agradeço a oportunidade tem que divulgar mesmo o trabalho de vocês é inspirador pra muita gente nesses tempos de de covid obrigado professor e eu tenho mais algumas perguntas aqui pra Gisele o pessoal pedindo um pouco pra você retomar um pouco contar mais sobre a dinâmica das atividades então como estava disposta a turma é em grande grupo e o professor vai registrando as ideias é em pequenos grupos e ou quais estratégias que vocês usaram e também perguntaram do do programa qual programa que você usou o seu microfone tá desligado Gisele o aplicativo foi o Canva o Canva mas existem outros né existem outros aplicativos mas como era uma primeira é o primeiro ensino né a primeira situação que eles estavam passando com recurso tecnológico eu resolvi pelo Canva e eu acho que eu acertei sei lá eu acho que deu certo enfim e com relação gente a metodologia eu sigo a proposta do da didática de Genebra né do grupo de Genebra então é a é a sequência didática da escola de Genebra então ela consiste na situação apresentação da situação né aí a primeira produção pessoal depois a oficina de módulos para sanar as dificuldades encontradas na primeira produção aí depois a última produção só que o meu a última produção eu até dei a última produção para verificar tudo como foram os alunos a partir daí eu coloquei a classe disposta em grupo para eles realizarem um ebook né do jeito que é realizado um livro na na realidade né um ebook na realidade porque na realidade a gente tem um escritor mas a gente tem um ilustrador né a gente tem uma pessoa que vai relacionar a imagem por exemplo com o né tem uma pessoa para mexer no aplicativo então e a gente segue a proposta do Bruncar também né que é o ISD né o interacionismo sócio discursivo então lá na UNED de Bauru com a professora com a professora Rosa Maria Manzoni ela segue o ISD então é é assim que a gente trabalha né então utilizando o gênero como um instrumento para a aprendizagem da leitura e escrita né na situação é tirando né fazendo uma adaptação da esfera social trazendo para a sala de aula de forma que você faça uma adequação né então é assim que a gente faz então como era um ebook né com contos fantásticos a gente tinha que fazer essa adaptação também né então era foi assim acho não sei se eu fiquei clara se é isso que eles gostariam de saber se eles quiserem saber mais de alguma forma mas eu acho assim o que é importante é o professor não temer sabe porque existem uns alunos que eles sabem mais de tecnologia que até o professor é o professor trabalhar de forma dialógica é querer aprender aprender com o aluno também quando for necessário sabe eu acho que é muito importante porque eles tem alguns alunos não vou falar todos mas alguns alunos que eles estão bem na nossa frente né e eles nos ensinam ensinam os outros então é a gente perdeu o medo e sabe é primeiramente lógico a gente tem que utilizar o Canva mas chega na hora que sempre vai dar um probleminha e eles solucionam né eles como conseguem solucionar por causa da geração né e eu fiquei muito impressionada por assim gente até meu coordenador não queria meu coordenador tava não é que não queria ele tá dizendo é você só inventa mas foi uma invenção que deu certo né então eu sei que às vezes né eu fico pensando assim é um ebook tão primário né mas pra nós da escola pública é um nossa pra nós é muito gratificante né é um trabalho muito gratificante maravilha eu tenho mais uma pergunta aqui pro Alex que é mais bem pontual em relação ao tempo quanto tempo você demorou pra fazer essa coleta de dados quanto tempo ficou aberto o questionário e tem uma pergunta também sobre se tinha pergunta de que obras os alunos estavam lendo nesse período então é em relação a construção do questionário as respostas né para o questionário a análise das respostas e tudo isso foram durante três meses é levei aí três meses pra fazer isso ou seja foi lá no início né da pandemia quando de fato começou aqui pelo menos a pandemia nós tivemos que nos afastar da escola né a partir do dia 18 de março então foi mais ou menos por aí que a gente começou que eu comecei a fazer a pensar a criar as perguntas as hipóteses pra depois começar a aplicar né eu perguntei né que tipo de livro é que eles passaram a ler e também foi a resposta foi meio que surpresa porque a gente percebe na escola na sala de aula que esse tipo de literatura né como por exemplo Virginia Woolf né e Jane Austen não fazem parte da leitura deles né e muitos responderam que estavam lendo por exemplo Orlando né da Virginia Woolf Orgulho e Preconceito da Jane Austen enfim então livros que circulam né por aí nessas temáticas né Clarice Lispector então deu pra perceber assim que não era apenas a literatura que eles mais gostam né outros tipos de literatura mas literaturas mais vou dizer assim mais complexas no sentido de leitura da narrativa né então que motivou essa leitura por parte deles poxa é muito legal isso né a gente a gente a gente vê como existem tantos preconceitos sobre a leitura dos jovens né e quando as pessoas têm acesso têm acesso aos livros elas vão ler textos de qualidade isso é muito legal vocês têm algum comentário final que queriam fazer alguma pergunta que querem fazer um pro outro tem alguma pergunta que alguma dúvida que tiveram em relação à apresentação dos outros então acho que vamos fazer uma fala Gisele vamos fazer então uma rodada de considerações finais e aí a gente vai para o intervalo pode começar por você Alex então como eu disse mesmo com o caráter inicial e simplista da pesquisa eu pude perceber e aí deu para perceber como é que a leitura a leitura faz acho que o Alex travou o Alex tinha travado agora voltou eu dei uma fugidinha aqui e fui lá no YouTube que as pessoas colocaram lá e aí vi algumas pessoas perguntando como é que poderia rever a literatura para o ensino fundamental por exemplo e aí eu volto para fechar a questão de pelo menos aqui na cidade acho que creio eu no estado todo de um modo geral aqui em Alagoas muito dificilmente a gente vê uma discussão vê leitura de literatura no ensino fundamental do sexto ao nono ano o nono ano ainda é uma série que ainda tem uma certa aproximação com a literatura mas as demais séries não tem então quando eu também pensei nessa pesquisa pensando exclusivamente agora na pandemia mas depois vem o pós-pandemia então acho que é algo que deve ser pensado para ir adiante e a escola revê aí quando digo que a escola precisa revê a prática como é que a escola tem cobrado a leitura porque a gente cobra muitas vezes a leitura do livro físico o aluno tem que ler o físico porque senão não foi leitura quando na verdade eles estão lendo aí nessas plataformas e que é uma leitura muitas vezes frutífera que promove bons resultados em relação às práticas de leitura de produção textual enfim e aí para fechar mais parecido com esse trabalho da Gisele eu comecei a desenvolver agora um trabalho contra meus alunos do nono ano que é a produção de uma mini enciclopédia ilustrada e eles estão super empolgados porque como a Gisele disse eles sabem muito mais às vezes do que o professor em relação às questões tecnológicas então eles estão produzindo assim super felizes eles professor muda isso aqui a gente pode colocar isso pode tirar isso pode fazer isso aqui então a leitura é um caminho aí sem volta é um caminho que é uma possibilidade de abertura de caminhos de universos diferentes para as pessoas de um modo geral principalmente para os jovens Obrigada Alex Muito obrigada Cristiane você queria falar algumas palavras finais para encerrar esse bloco Então só agradecer e a oportunidade mais uma vez da gente falar um pouco dessa nossa vivência aqui e nesse mesmo sentido do que o Alex falou que a gente acredite nessa potência do livro seja ele físico ou digital porque é possível fazer muitas ações de incentivo à leitura para chegar às crianças e aos jovens e que a gente também divida mais porque às vezes a gente enquanto mediadores a gente não divide tanto trabalho então muito muito obrigada só isso mesmo Obrigada Cristiane Gisele agora é com você então se quiser falar algumas palavras finais Eu acredito nas práticas de leitura de produção textual a partir do trabalho com gênero é isso que eu trabalho adequado lógico não no gênero mas no gênero adequado à situação escolar porque eu acho que o gênero o gênero textual a leitura as práticas de leitura de produção textual elas mobilizam as capacidades as várias capacidades que tem no nosso caso as multissemióticas então as digitais então mobilizam as capacidades e eles lidando com esses gêneros eles se transformam e se humanizam e o mais importante eu acho no cidadão numa pessoa é a humanização eu acredito nisso ainda é só isso que eu gostaria de agradecer em participar porque eu pensei que não seria capaz estava muito nervosa agradecer a minha professora de Bauru Rosa Maria Mangoni da Unesp que é fantástica fenomenal e a vocês pelo simpósio por toda essa interação muito obrigada obrigada a você Gisele foi ótima três apresentações ótimas a gente vai agora então entrar no intervalo eu vou postar a lista de presença para vocês assinarem no intervalo e a gente retoma daqui a pouquinho então com o segundo bloco desse simpósio obrigada a todos gente tchau 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 boa tarde a todos estamos retomando o nosso simpósio 3 tchau 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 Bom, gente, a gente vai seguir a ordem da programação. A Josi ainda está com problemas na conexão, então a gente vai tentar, ainda até o final do dia de hoje, colocar ela no ar. Se a gente não conseguir, a gente vai tentar passar a apresentação dela para amanhã. Lembrando a audiência, que já está o link para a lista de presença, basta assinar uma vez nessa tarde, mesmo se você veio de outro simpósio, não precisa assinar de novo. Se você já assinou no Bloco 1, também não precisa assinar de novo. Mas só tomem cuidado na hora de digitar o nome e o e-mail, porque se tiver problema, a gente não tem como corrigir depois. Agradeço a participação da audiência, que tem feito vários comentários ótimos, e também aqui dos comunicadores. E a gente vai começar, então, com a Jennifer, que vai falar sobre a criação literária em Wattpad, possibilidades. Então, agora é com você, Jennifer. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Jennifer. Eu falo da cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. Atualmente, eu sou doutorando em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde os meus cursos de especialização, chegando ao mestrado e hoje no doutorado, eu tenho me dedicado a analisar algumas das interfaces dialógicas possíveis entre literatura e internet, literatura e cultura digital. E hoje eu trouxe a vocês um breve recorte de uma das subseções que constituem a minha tese de doutorado em andamento. E eu intitulei esse recorte como Criação Literária em Wattpad Possibilidades. O meu objeto de análise, o meu objeto de estudo nessa tese corresponde a essa plataforma virtual de autopublicação literária chamada Wattpad. Bom, inicialmente, eu faço aqui algumas considerações iniciais sobre a plataforma. O Wattpad, então, corresponde a uma plataforma virtual de autopublicação literária que foi criada em meados do ano de 2006 por dois engenheiros computacionais de origem canadense chamados Ivan Yuan e Alan Lau. É uma plataforma que se encontra disponível em grande parte do território mundial, já traduzida para muitos países. Ela possui versão para computadores convencionais, smartphones e tablets. É considerada hoje uma comunidade de autores, leitores e fãs. Fãs de quaisquer produtos culturais, inclusive fãs da literatura. O Wattpad também me faz pensar acerca de uma dinâmica que na minha dissertação de mestrado, eu estulei como, denominei, perdão, como investimento literário na materialidade do conteúdo digital. Na dissertação, eu trabalhei com a literatura produzida, assinada por blogueiros e youtubers adolescentes, os influenciadores digitais. E após um mapeamento que perpassava oito anos de produção, de 2008 a 2016, a gente consegue perceber esse padrão de investimento que o mercado editorial tem realizado no que se refere à transposição de conteúdos que a priori foram produzidos no e para o ciberespaço às páginas dos livros impressos. Potencializando o livro como objeto de consumo, como objeto de fetichização. Então, existem várias discussões em torno dessa questão. E em Wattpad também é possível observar esse movimento. Muitos autores que, inclusive, iniciam seus passos na carreira literária nessa plataforma, tendo como intuito alavancarem a carreira e passarem a protagonizar, digamos, esse campo da literatura impressa que, de certa maneira, ainda possui alguma legitimidade em detrimento da literatura eletrônica. E o Wattpad também nos faz refletir sobre o movimento que envolve literatura e convergência das mídias. A convergência das mídias sendo um conceito amplamente difundido por Henry Jenkins, que diz respeito a esse estar presente de diferentes... Esse estar presente da literatura e de outros produtos culturais em diferentes suportes. Um livro que se torna filme, que se torna história em quadrinho, peça de teatro e por aí vai. Em Wattpad você também tem alguns exemplos bem-sucedidos de uma literatura que saiu das telas, foi parar nas páginas dos livros impressos, mais tarde foi adaptada e transformada em enredo cinematográfico, dentre outros exemplos que nós podemos mencionar. Bom, as configurações gerais de Wattpad. De modo geral, as produções que os Wattpadders, os usuários, escritores, os escritores internautas, produzem na plataforma, elas devem estar categorizadas com base nessas classificações que eu disponho nesse slide. Aventura, ação, clássicos, conto espiritual, fanfic, fantasia, ficção. Dentro da ficção nós temos a ficção adolescente, científica, geral, histórica, humor, literatura feminina, lobisomens, mistério, não-ficção, paranormal, poesia, romance, suspense, terror, vampiros. E como se não bastasse, você também tem mais uma opção que seria a opção de outros gêneros. no caso de não enquadramento do seu texto em nenhuma dessas categorias que são originalmente ofertadas pela plataforma. Ainda é possível atribuir algumas tags de identificação aos textos de acordo com os gêneros ou as temáticas que são contempladas pelas histórias em questão. Isso ajuda, de certa forma, a ranquear e a difundir os textos. com base nas preferências dos leitores. E aí nós iniciamos, enfim, essas possibilidades de criação literária na plataforma. Uma breve imersão em Wattpad me fez verificar algumas viabilidades de escrita e fazer literatura nessa ferramenta. A primeira delas, como já era de se esperar, são as narrativas multimodais, muito comuns no meio eletrônico. O que são essas narrativas multimodais? São os textos compostos por diferentes códigos semióticos, entre textos verbais, imagens estáticas ou em movimentos, famosos GIFs, as faixas de áudio e os vídeos. Por enquanto, pelo menos nesse presente momento, o Wattpad ainda não possibilita a inserção de hiperlinks. Então, os textos, as produções literárias que são postadas em Wattpad, não se figuram em termos teóricos e até mesmo técnicos como hipertextos. Mas, de certa maneira, constituem um sistema hipermediático. Esses recursos podem ser utilizados na própria plataforma, mas também existem alguns autores que viabilizam a expansão dos universos criados para suas narrativas. E esses autores, então, criam playlists de vídeos no YouTube, de músicas no Spotify, e também personalizam imagens a fim de tornar ainda mais fidedigno, real e palpável esse universo narrativo que é criado. Outra possibilidade também interessante são as histórias em quadrinhos. A interface de Wattpad, por si, não proporciona a criação de histórias em quadrinhos. Mas, no local no qual o autor, o escritor de Wattpad pode realizar a sua produção, a ele é possibilitado a postagem de imagens, e essas imagens, então, serviriam como os quadros que compõem essa história em quadrinho. Então, é outra possibilidade também no website. Algo também que nos chama muita atenção são as imagens stories. As imagens stories, na realidade, é difícil falar se elas foram criadas em Wattpad ou em outras plataformas com gêneres, como é o caso de Spirit Fanfic. Acredito que é um gênero textual que foi criado em algum momento nesse percorrer do ciberespaço. Então, talvez seja equivocado dizer que isso foi idealizado em Wattpad. Mas as imagens stories, elas são interessantes. Na realidade, a sua nomenclatura pode ser traduzida livremente como histórias imaginadas, e também pode ser compreendida como uma espécie de ramificação das fanfics, que são as ficções produzidas por fãs, com base em produtos culturais diversos, tais como filme, séries televisivas, músicas e uma infinidade de outras coisas. As histórias imaginadas, as imagens stories, são produzidas em formas de narrativas de longa extensão ou one shots. Esse termo one shots advém do campo de produção dos mangás japoneses e diz respeito, e diz respeito, aliás, me desculpe, a essas histórias de curta duração, pequenos capítulos ou até mesmo pequenos contos, se assim nos é permitido inferir. Essas imagens stories são escritas em segunda ou terceira pessoa do singular ou em tom imperativo e elas remontam também aos populares jogos de RPG. Aqui eu trouxe a vocês um exemplo dessas imagens stories uma narrativa intitulada imagens produzida por uma usuária chamada Ari Couto e aqui na segunda na segunda imagem vocês podem visualizar um indicativo aqui S barra N o que seria esse S barra N? O S barra N na realidade é seu nome. Quando essas imagens são escritas em língua inglesa obviamente esse indicativo vem como YN Your Name nesse campo o leitor ele deve se colocar na narrativa né então na realidade o que acontece é uma espécie de inversão simbiótica das configurações dos posicionamentos dos papéis que tradicionalmente são representados pelos leitores o leitor o leitor então passa a assumir uma posição um pouco mais ativa partindo do pressuposto de que o leitor é alguém ativo nessa relação com o texto nunca passivo então por exemplo aqui de forma bastante inusitada vamos supor que eu esteja lendo essa Imagine Story como ficaria Jennifer é filha de Tony Stark vulgo homem de ferro ela tem 19 anos e a gente da S.H.I.E.L.D. e por aí vai né inclusive um autor do qual eu gosto muito o Pedro Barbosa é que em algum momento da vida se dedicou a estudar acerca dessas relações entre literatura e internet literatura e ciberespaço nos fala sobre um escrileitor né aquele leitor que se torna escritor remetendo-se obviamente a questão do hipertexto mas eu acredito que essa fala essa essa denominação que ele nos sugere também consegue se se encaixar muito bem nesse contexto de produção outra possibilidade interessante também são textos narrativas que são são elaboradas como interações em aplicativos eletrônicos né são as histórias idealizadas a partir dos diálogos que nós instauramos em aplicativos eletrônicos entre o whatsapp e instagram por exemplo né os capítulos dessas narrativas em geral possuem curta duração tal como acontece nas mensagens que nós trocamos cotidianamente por meio desses apps o layout de apresentação é análogo àquele que pertence aos referidos aplicativos e a escrita também possui as peculiaridades que são inerentes a essa comunicação realizada no meio digital o que nos reporta a questão do internet o famoso internet repleto de gírias erros de grafia questões que são comuns na nossa escrita no suporte eletrônico tal como eu fiz com a possibilidade anterior eu também trouxe a vocês dois exemplos temos o primeiro exemplo como uma narrativa escrita como se fosse uma mensagem um bloco de mensagens do whatsapp e a narrativa ela vai se construindo a partir desse diálogo que é estabelecido entre os participantes desse grupo do whatsapp que aqui no caso se chamou os roqueiros e a segunda imagem é um exemplo de narrativa produzida com base nos comentários que são produzidos e publicados no instagram aqui eu não coloquei na segunda imagem porque ficaria muito grande mas na realidade acima desse texto da segunda imagem existia uma fotografia então de fato o autor dessa narrativa se inspirou fidedignamente na interface do instagram para produzir essa narrativa e aqui a história também é construída com base nos comentários que são postados hipoteticamente postados nessa postagem fictícia do instagram e a história vai se construindo e por meio dos comentários os diálogos e as situações vão se desenvolvendo uma última possibilidade de criação diz respeito ao TEP o TEP é um aplicativo para smartphones e tablets licenciado por Wattpad no ano de 2017 os títulos e aqui quando me refiro aos títulos eu digo respeito às histórias às narrativas então as narrativas são confeccionadas como se fossem chats stories ou histórias de bate-papo o layout de apresentação é similar àquele que pertence aos aplicativos eletrônicos que possibilitam a troca de mensagens para avançar no desenvolvimento da história é necessário tocar a tela daí esse nome TEP na realidade é possível você confeccionar histórias apenas no aplicativo lê-las também é possível no computador convencional mas produzi-las não ok aqui eu também trouxe a vocês uma outra uma figura uma representação de uma das narrativas que são publicadas foi publicada nesse aplicativo no caso Megan deve morrer e aí cada faixa de diálogo você tem acesso a partir do toque que você dá na tela e a história vai se construindo a partir dessa interação muito direta do leitor com o próprio aparelho celular ou com o próprio tablet a história só se desenvolve a partir da interação do leitor como em todas as outras né mas nesse caso de fato depende de maneira muito muito eloquente dessa desse movimento corporal né do leitor que eu proponho uma breve discussão teórica tá eu trouxe apenas três autores dos quais eu gosto muito e que são consideradas personalidades e e nomes célebres no que diz respeito a essa discussão sobre a literatura eletrônica né a Catherine Hales a Janet Muray e o Pedro Barbosa né a Catherine Hales nos fala que a literatura eletrônica demanda por meio de seus fluxos novos caminhos seguem além do digital e entram no profundo de nossas redes neurais iluminando as zonas mais escuras de nossa condição essa de qualquer maneira sempre foi e é uma das faces mais poderosas da arte sempre foi seu legado parece ser seu futuro revelar-nos as tramas mais complexas da alma a Janet Muray por exemplo eu gosto muito dessa metáfora do poder caleidoscópico do computador né o computador como um instrumento de várias facetas e várias possibilidades então ela nos diz o poder caleidoscópico do computador permite nos contar histórias que refletem com maior autenticidade nossa sensibilidade da virada do século e por fim o Pedro Barbosa nos fala a novidade relativa que ainda é a utilização do computador na criação literária dá ao artista liberdade de explorar a vontade um domínio em quase estado de virgindade mas será preciso algum tempo até que a utilização dessa tecnologia madureça e tome posse da sua própria identidade bom parece que ela tem tomado uma identidade muito boa né a julgar a publicação de 1996 a mais de duas décadas da autoria do Pedro Barbosa e aqui considerações finais já chegando ao encerramento dessa apresentação né o que a gente pode evidenciar por meio dessa observação de uma breve observação dessa plataforma Wattpad o surgimento de diferentes formas de manifestação literária talvez novos gêneros textuais novas possibilidades de fazer-se expressar de fazer literatura partindo do pressuposto da literatura como algo amplo e não apenas contido em questões de normatização da academia ou da crítica os Wattpadders ou seja os usuários de Wattpad sobretudo aqui eu me refiro aos escritores aos autores aqueles que se dispõem a escrever literatura na plataforma transfiguram os próprios recursos ofertados pelo website é possível também refletirmos sobre as implicações dessa dinâmica produção literária contemporânea de fato uma literatura produzida no e para o ciberespaço então nos faz também devanear acerca das possibilidades de transposição dessa literatura eletrônica para o meio impresso quando a gente trabalha com a literatura produzida por influenciadores digitais por exemplo você tem posts de blogs sendo transpostos às páginas dos livros impressos e até mesmo vídeos conteúdos de vídeos postados no YouTube sendo adaptados ao mundo do papel então como que a gente poderia pensar também essas histórias de Wattpad que fazem uso de inúmeros recursos áudios vídeos imagens estáticas ou em movimento ou até mesmo essas configurações diferentes uma narrativa em forma de diálogo em WhatsApp ou de comentários em Instagram como isso seria colocado na página do papel e recepcionado pelo público é algo também interessante a se pensar e por fim Wattpad como espaço de celebração da literatura eletrônica ademais um território para acolhimento de promissores autores pretensos leitores e célebres obras bom aqui foram aqui estão as referências que eu utilizei para confeccionar essa apresentação dentre as narrativas extraídas de Wattpad e algumas referências teóricas também gostaria de agradecer a oportunidade de fala o espaço de compartilhamento de saberes e esse é meu e-mail djsceleste arroba gmail.com quem tiver interesse em conversar sobre o tema trocar figurinhas trocar figurinhas por favor fique à vontade para entrar em contato muito obrigada muito obrigada Jennifer pela sua apresentação a gente vai deixar as perguntas para o final do bloco então vamos seguir com a programação e o próximo é o Eric que vai apresentar e a apresentação dele é intitulada a literatura e o Instagram vivências de autorias colaborativas a partir da literatura infantil juvenil em redes obrigada obrigada Eric pela sua participação e lembrando ao pessoal da audiência que enviem as perguntas pelo chat que a gente vai retomar essas perguntas no final do bloco boa apresentação o seu microfone está mudo Eric Oi agora tudo ok a gente se empolga e acaba acontecendo isso então boa tarde para todos todas e todes que estamos assistindo com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento de apresentação de mais um trabalho acadêmico e nesse trabalho eu faço parceria com a Maelle Colares e a Tainara Anjos são professoras mulheres aguerridas né inteligentíssimas e com uma visão de ativismo muito forte e aí nas nossas discussões nós resolvemos apresentar esse trabalho sobre a literatura e o Instagram as vivências de autorias colaborativas a partir da literatura infantil juvenil em redes então nós sabemos da dimensão das redes da potencialidade que há nas redes então por que não pensar o casamento entre redes e literatura as meninas elas estão elas são graduadas né e elas estão atuantes na SME uma em Acarap e a outra em Pindaretama e eu sou doutorando em educação com foco nas tecnologias digitais como introdução né a a a a a o nosso contexto de pesquisa ele se dá dessa era digital onde o contato efetivo com as diversas telas nos proporcionam várias formas de leitura e de escrita então assim já se faz um bom tempo por exemplo Lúcia Santaella nos apresenta o contexto de leitor umbico né é aquele aquele leitor que não tem uma linearidade na no ato da leitura né no exercício da leitura então é que quebra inclusive essa estrutura ocidental né de de ler da esquerda para a direita de cima para baixo então quebra essa ordem essa estrutura que já vem instaurada por muito tempo então pensar nessa leitura nessas novas formas de leitura e nessa nesses novos tipos de leitores é admitir que as telas né que as redes que que a própria cultura digital ela se faz muito presente né e seja na escola ou não mas nossos jovens nossas crianças eles estão inseridos nesse contexto de cultura digital de cibercultura né e de de novos tipos de leitura então com isso surgem né as novas práticas sociais as novas práticas de leitura as novas práticas de escrita e pensando então esse contexto de leitura e de escrita em redes então nós temos aí uma infinidade de possibilidades de 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 produção né de criatividade de produção então no tocante dessa temática nós percebemos nas redes uma oportunidade de produção colaborativa em sala e uma turma de pós-graduação da disciplina de leitura e escrita de textos na escola então o contexto da 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 do nosso trabalho né do nosso relato de experiência se dá em uma turma de pós-graduação de psicopedagogia e o tem a temática né a proposta da disciplina era leitura escrita em textos na escola então nós pensamos por que não quebrar essa estrutura do texto e da escrita né na visão tradicional nessa visão mais rotineira né então por que não trabalhar a possibilidade dos textos multimodais da escrita multimodal tendo em vista por exemplo que os nossos alunos eles estão inseridos em um contexto de whatsapp que usam muito emoticons né e conseguem manter uma conversa só por emoticons só por figurinhas né então tem todo esse contexto diário dos nossos jovens né então como foco nas práticas de multiletramentos na formação de leitores críticos e o objetivo então do nosso trabalho é analisar essa escrita colaborativa em redes de alunos do ensino superior por meio da leitura de livros infantos juvenis no momento da metodologia eu vou explicar melhor como foi o esboço dessa disciplina como foi a proposta dessa vivência então como fundamentação teórica desse trabalho nós vamos nos amparar em Lajolo e Cosson quando eles tem essa perspectiva da literatura e da formação de leitores né então entender a literatura essa formação de leitores críticos e pensar nesse universo a partir de deleites de rodas de conversas de rodas de leitura na escola tendo a escola já como um espaço né de fomentar de potencializar esses leitores críticos mas não só aí mas não só aí né também pensar nessa nessa extensão que a escola faz a partir dos seus muros que seria de fato né essa ligação entre as redes esse relacionamento entre as redes e especificamente as redes sociais usamos também a perspectiva de leitura umbíqua né produzido por Santaella quando ela vem trazer essa possibilidade de que hoje a leitura ela está em um movimento né de transição entre as telas especificamente onde eu posso estar daqui da minha casa né com o meu celular lendo algo no WhatsApp saio da tela do WhatsApp vou à tela do Google fazer uma pesquisa trago uma informação para o meu Facebook compartilho isso lá no meu Instagram levo isso para o grupo no WhatsApp de trabalho mando para o grupo da família volto para a página do Google novamente então eu não tenho uma linearidade né da leitura eu consigo transitar nessas telas e absorver informações adquirir informações para me constituir como leitor crítico tá eu estou falando isso de uma perspectiva cotidiana diária mas isso quando se depara com a literatura né vimos agora com o trabalho da colega diversas possibilidades de produções a partir dessas leituras umbicos dessas leituras que nós vamos fazendo nas telas e daqui a pouco eu trago os exemplos nos resultados para a gente entender melhor né desse amargo das teorias desse contexto que nós estamos apresentando eu trago Chaffer e Fagundes na perspectiva de autoria colaborativa né quando pensamos que um grupo de pessoas né um grupo de jovens um grupo de de alunos estudantes né estão de participantes estão em um mesmo contexto que não precisa ser físico tá mas quando eu digo mesmo contexto é o mesmo contexto de produção né de alinhar das ideias e eles discutem né decidem o que vão produzir então a autoria colaborativa nessa perspectiva é é é dada a partir de uma situação problema e dessa situação problema é decidido no coletivo o que será produzido né e como final dessa fundamentação teórica eu trago a própria Roxane Rojo né um grande uma grande referência nacional sobre os estudos né e as práticas de multiletramentos na escola e não só na escola né mas especificamente na escola como metodologia então pra gente entender essa vivência é os participantes né já apresentado foi um grupo de uma turma de especialização de pós-graduação de psicopedagogia do Instituto Dom José da Universidade Estadual Vale do Acaraú aqui no Ceará é foram dividir a turma eram 30 alunos nós dividimos em 5 grupos de 6 alunos cada aluno escolheria à vontade certo um livro da da literatura infantil juvenil né então eles optaram pelos mais clássicos eles acharam que por conta do cotidiano o trabalho poderia ser difícil né e eles sabendo né mais apropriados dessa leitura eles conseguiriam desenvolver melhor os trabalhos depois eu conto no final que foi que eles se depararam certo então assim eles escolheram então Pinóquio Sítio do Capão Amarelo João e Maria Branca de Neve Sete Anões e a Cinderela então foram esses cinco escolhidos nós tivemos uma outra experiência numa turma seguinte que foi no Facebook onde nós tivemos por exemplo a turma da Mônica o Menino Maluquinho e a Vida Íntima de Laura né da Clarice Lispector foi também uma experiência muito interessante né eles eles receberam como proposta e aí aqui o recorte é no Instagram mas também teve essa turma no Facebook mas a grande proposta dessa atividade dessa vivência era o que além de ler e dominar e conhecer a história eles teriam que ir pra dentro das redes dar vida a um personagem uma personagem daquela história nas redes e como é que ela se comportaria o que é que ela publicaria quais os check-ins quais as os pensamentos do dia quais os stories do dia qual a reflexão enfim eles teriam que agir como uma personagem sem desprender do contexto original e a partir daí produzir né novas situações onde a personagem se fazia presente tá então a grande sacada foi essa ler o livro e construir nessa personagem principal ou ou outras que eles escolhessem dentro da história as práticas atuais em redes especificamente no Instagram então story tbt self né e como é que isso se daria ao longo do processo eles tiveram um mês né pra essa atividade e como observação nós ficamos acompanhando né durante os 30 dias um mês todos os dias era a nossa observação e a observação era dada no horário de 12 horas era o horário do almoço porque eles trabalhavam também né então era o horário que certamente eles estavam postando às 12 e às 21 horas que era depois da aula então eles tinham um tempo na aula né pra poder aperfeiçoar as ideias discutir em grupo e começar a produção e aí quando terminava a aula eles publicavam já algo nas páginas tá então foi essa a nossa organização metodológica como resultados então eu trago aqui pra vocês alguns alguns prints né retirados das páginas tá dos nossos alunos dessas produções e o que foi interessante ouvir também que eles aplicaram isso com as turmas de quinto ano com as turmas de sexto ano com a turma de nono ano de ensino médio então eles foram levando essa prática pra dentro da sala de aula né isso nos deixa felizes porque a gente percebe que não ficou só no contexto da universidade né do curso de formação mas eles levaram pra aplicabilidade ter seus próprios resultados e analisar analisá-los então aqui eu trago o primeiro print do menino do menino Pinóquio como eles chamaram e o que é interessante é quando eles trazem as legendas pra essas situações eles dizem que meu primeiro dia na escola como menino de verdade então nós sabemos que teve um momento da vida da história do Pinóquio que ele vira menino né e aí ele vai pra escola então ela já traz um contexto de escola mas ele como menino e os traços né a fantasia né de um dos filhos das participantes é pra marcar que ele é o Pinóquio né o que é legal também é ver a turma participando comentando né maravilhosa mandando coração né aqui infelizmente não deu pra pegar o comentário de uma das colegas mas ela diz né que bacana que você tá indo pra escola Pinóquio tá assim as pessoas se divertiram né se envolveram no universo do Pinóquio ao lado nós temos João e Maria e aí eles dão um bom dia deles né um bom dia de muita doçura para todos e aí o que eu achei incrível foi a criatividade da equipe né por isso que tá achado da desse trabalho desculpa 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 umas telinhas aqui chatas no meu computador aparecendo vamos lá então como um dos primeiros resultados né desse trabalho a gente destaca como a autoria colaborativa e criatividade dos nossos alunos em redes então perceba eles criam um caminho de bolachas doce até a casa eles confeccionaram a casa eles confeccionaram de material EVA né como nós chamamos os bonecos né para representar João e Maria eles mantiveram ao longo de todas as postagens João e Maria com esse mesmo formato já o Pinóquio por exemplo eles optaram por ser humano né por ser um menino né nesse contexto e quando virava boneco ele de fato aparecia como desenho então eles também tinham muito cuidado com essa questão da identidade né de como apresentar esses elementos da história ao longo do próprio Instagram né dos momentos do Instagram Branca de Neve e os sete anões né ela diz era só isso que eu queria e aí eles criam uma né dentro desse contexto do que ela queria que era dar uma dormida né vamos ver se é isso mesmo né é um meme né então eles usam recursos do meme do meme desculpa do gênero meme para poder também fortalecer essa postagem aí eles dizem né só queria dormir e acordar milionária e aí a legenda vem né era só isso que eu queria então assim é como se a Branca de Neve estiver sentindo cansada né por estar cuidando dos anões né então o momento da vida dela do dia ela pensou ai meu Deus só queria ser milionária e aí da Emília nós temos o momento onde ela apresenta né esse é o doutor Caramujo comecei a falar e andar com a ajuda de suas pílulas mágicas ele mora no reino das águas claras nessa postagem não ficou claro mas na verdade foi um print que não ficou bem tirado mas tem um momento que aí eles aqui embaixo eles usam hashtag TBT ou seja ela viveu um momento né de memória de quando ela começou a falar que foi quando ela visitou o doutor Caramujo então assim são elementos né que estão presentes das histórias mas eles vão trazendo para um contexto dentro das redes que era o grande lance né o grande objetivo da atividade no segundo bloco de resultados no segundo achados da pesquisa vamos dizer assim né encontrados da pesquisa nós temos gente desculpa nós temos aí a o que nós chamamos de as práticas sociais juvenis reveladas nas postagens e o que seriam as práticas né reveladas juvenis hashtag TBT a selfie as brincadeiras as sacadas inteligentes né os memes então assim a primeira que a gente trouxe aqui da Branca de Neve foi o seguinte a maçã que eu quero ganhar fica a dica para o presente de Natal olha que Branca de Neve inteligente né já deixou a dica aí para o príncipe ou para os anões perceberem né e dar essa maçã de presente então olha eles brincam né e aí se você perceber por mais que nós tenhamos aqui dividido essas categorias de encontrados de resultados mas elas são muito híbridas porque nós estamos falando de colaboração de autoria né de produção em redes de textos multimodais de elementos né sacadas rápidas inteligentes né de textos de que revelam né a multissemiose as multissemiose então assim tudo isso está muito imbricado nós só separamos para melhor entender né mas essas categorias de fato elas são muito híbridas né e aqui a gente percebe também a interação das pessoas rindo brincando né ó arrasou né a Juliana Monteiro comentou enfim no outro lado nós temos a Branca de Neve também que é um perfil foi um dos mais ousados que nós encontramos né de uma bolsa de uma calça mais acinturada né de cintura alta hoje é sexta-feira dia de sair com o meu príncipe e aí ela fazendo um story né fazendo uma selfie né e o povo brincando junto com ela vejam que tiveram mais de dez comentários né mas está com o bucho quebrado olha como tem gente esveitada né brincando com a Branca de Neve e ela diz vixe acho que tem alguém com inveja né então assim de fato eles foram tomando posse desses personagens foram dando vida a esses personagens sem fugir do contexto da história mas como as pitadas mais né juvenis autorais né que são bem do contexto do cotidiano deles e aí por fim nós trazemos como trouxemos como últimos resultados né bloco de resultados a questão das próprias aprendizagens literárias aprendidas né o que nós entendemos que a literatura assim como Cosson, Lajouli e tantos outros já Marina Colassante por exemplo nos revelam né da importância da função social na verdade que a literatura tem né no nosso contexto no nosso contexto de cidadania de escola e de de sociedade no todo né na verdade pensamos em uma realidade onde a imaginação né a fantasia ela dá vida a debates a assuntos né e nos faz tocar novos leitores por isso a ideia da formação crítica de novos leitores então eu trago aqui o exemplo do eu sou Maria eu sou João com certidão de nascimento sou cidadão olha que sacado inteligente né já há né já existe essa propaganda né que é para retirada da certidão de nascimento e aí eles usaram lembraram que João e Maria né faz remetem a música né a propaganda e trouxeram para dentro do Instagram então eles percebem e utilizam da literatura como uma função social né numa perspectiva social de informação também de aprendizado de transformação no outro lado nós já temos aí a brincadeira também um lance né bem híbrido uma brincadeira onde eles dizem o seguinte se eu for dormir agora amanhã acordo cedo para estudar né e aí o o Pinóquio estava mentindo aí aqui embaixo o que é interessante é o debate quando alguém uma participante diz né para quem gosta é muito bom aí o menino o Pinóquio responde fulana verdade eu gosto mesmo é de aventuras estou gostando muito de conhecer o mundo mas hoje o senhor Stromboli me colocou em um quarto estranho e aí ele vai dando revelação de que ele sofreu de alguma forma aí né alguma repressão e aí eles acabam denunciando né um ato de exploração de maus tratos à criança então percebam né dentro do contexto da história eles foram percebendo também temáticas cotidianas temáticas sociais que poderiam sendo abordadas ao longo do Instagram por isso que nós chamamos isso de aprendizagens literárias aprendidas né não só pelo universo imaginário mas também pela função social desses debates e da história Eric você tem um minuto já estou concluindo obrigado né face ao exposto então essa vivência demonstrou que a literatura pode ser uma grande aliada das redes tendo em visto lúdico criativo e a autoria colaborativa dos jovens né por meio dessa construção pedagógica queremos destacar também as novas formas de escrita porque nós estamos potencializando esses textos multimodais né e os novos portais eu acho linda essa metáfora que nós usamos na literatura né de que criamos novos portais para a contação de histórias clássicas e de novos contextos inclusivos para novas histórias e aí eles perceberam então que foi prazeroso viver esse momento foi prazeroso discutir contar essas histórias de uma outra maneira né então ao final eles disseram quanto foi prazeroso viver essa experiência nossas referências e o meu muito obrigado pela atenção de todos e deixo aqui meus contatos para irmos fortalecendo as nossas redes muito obrigado pessoal obrigada Eric pela apresentação muito interessante esse uso do Instagram a gente vai dar continuação na programação e a próxima apresentadora é a Aline Perrota e o título da apresentação dela é formação leitora em tempos de pandemia uma experiência dos professores da rede municipal de Londrina seja bem-vinda Aline obrigada deixa eu compartilhar a minha tela aqui espera lá compartilhou? compartilhou se você quiser colocar em tela cheia sim já vou colocar tem um botãozinho ali embaixo se você puder clicar ocultar porque fica essa barrinha atrapalhando seus slides ótimo bem eu sou Aline Perrota eu sou de Londrina sou professora trabalho na secretaria municipal de Londrina trabalho com formação de professores de língua portuguesa da educação básica e hoje venho apresentar para vocês o que na verdade é um embriãozinho do que vai se tornar uma 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 dissertação de mestrada eu sou mestranda na área de estudos da linguagem da Universidade Estadual de Londrina então esse é só um esboço e quero compartilhar com vocês essa experiência dos professores da rede municipal de Londrina com a literatura infantil em tempos de pandemia essa formação leitora como é que está acontecendo essa formação leitora aqui em Londrina em aulas remotas eu falo um pouquinho para vocês de um projeto do projeto Palavras Andantes ele é um projeto já consolidado em Londrina desde 2002 é um projeto que ganhou o prêmio Viva Leitura em 2008 e ele é responsável pelas 87 bibliotecas municipais das escolas aqui de Londrina então o projeto ele consiste em um professor regente de biblioteca para cada biblioteca que tem dentro das escolas são 37 escolas aqui em Londrina que nós temos e um regente de biblioteca para cada uma dessas escolas então os pilares do Palavras Andantes ele está em estímulo à leitura dada por meio de contações de história e mediação de leitura por este professor com a hora do conto e mediação dessa leitura políticas de compras de livro o incentivo ao empréstimo de livro que até então antes da pandemia os alunos iam para a biblioteca tinham o momento da hora do conto e da mediação de leitura e o empréstimo de livros e a organização pedagógica dessas bibliotecas escolares por conta deste professor juntamente com estes pilares o professor do Palavras Andantes tem um projeto de formação continuada que acontece mensalmente que hoje está acontecendo também por meio das plataformas digitais a formação continuada dos professores aqui em Londrina não parou e como como que isso se deu o que aconteceu depois dessa pandemia com estas aulas remotas como que o professor do projeto continuou o fomento e o incentivo dessa leitura não foi um trabalho um trabalho fácil porque o projeto do Palavras Andantes tem como foco principal a mediação de leitura então esse contato que o professor tem com este aluno no tete a tete todo dia ali na contação de história na leitura e na conversa na reflexão sobre essas histórias se perde um pouco por conta desse distanciamento né então agora surgiu por conta dessas novas demandas que o professor que dá esta aula ele precisa de alguma forma registrar que o aluno concluiu essa aula que o aluno leu que o aluno ouviu a história de uma forma de registro que antes acontecia na conversa na roda de conversa de leitura né e hoje essa necessidade então a gente tinha muito medo de que caísse o trabalho do professor naquele negócio de contar a história ler um livro desenhar o que mais gostou e que esse nunca foi o objetivo do Palavras Andantes né então que ele não se utilizasse dessa literatura como um pretexto didático que ele fosse realmente um momento de formação de leitor de dar voz a este aluno e as reflexões que surgem de acordo com essas leituras bem então só para contextualizar um pouquinho né o que que é esse projeto Palavras Andantes eu trouxe algumas fotos de do que acontece aqui em Londrina né da esse trabalho dos professores a gente tem a professora Lilian que levou que foi até Paris para mostrar um projeto que ela desenvolveu dentro da escola com a Coco Chanel com a biografia da Coco Chanel enfim é um projeto muito bonito que a gente vem colhendo frutos muito positivos o índice de empréstimos de livros aqui em Londrina é um índice muito alto é bem acima da média de leitura do Brasil todo por conta desse trabalho já consolidado e aí o que que aconteceu veio a pandemia né e como que o professor continuou com este trabalho então eu não sei se por uma necessidade humana se pela facilidade do acesso ou até mesmo uma fuga da realidade ou os três os três juntos eu acho que hoje nós nunca consumimos tanta arte tanta música tanta literatura como agora né a oportunidade o acesso fácil que a gente tem da visita de um museu de ter mais contato com autores de livros as lives de músicas né hoje mesmo eu tive a oportunidade de ouvir a Cecília Bajar de manhã e é muito gostoso a gente poder estar junto com quem admiramos né e hoje a gente tem mais essa facilidade então eu acho que por conta deste professor já ter um vínculo bem estreito com este aluno dentro da escola o projeto Palavras Andantes ele foi o carro-chefe desse acolhimento logo que as aulas remotas começaram né então o professor ele começou a gravar as histórias contações de histórias leitura de livros em áudios e mandar dentro dos grupos de WhatsApp e aí a gente vai também percebendo um refinamento dessas histórias um refinamento desses vídeos de acordo com a familiaridade que esse professor vai tendo com essas ferramentas né a gente vê uma diferença bem grande dos vídeos e dos áudios de como essas aulas chegavam para os alunos logo no começo da pandemia e como estão chegando hoje né o processo de refinamento é muito maior e a gente vê uma dedicação desses professores fantásticos para levar para estes alunos o que tem de melhor né a seleção dessas histórias a gente procura selecionar histórias infantis de temas supremos que são aqueles aquelas dramáticas que todos nós passamos né dentro da nossa vida desde sentimentos mortes enfim então a seleção destes textos e a forma com que eles chegam e chegam por onde pelo whatsapp ou pelo computador e aí a gente pensa que tudo isso está chegando para uma criança entre 6 e 10 11 anos de idade e é uma idade em que a criança não tem autonomia sozinha de manusear um celular na verdade manusear sim mas o celular não é dela então ela depende da ajuda de um adulto né do celular então ela assiste as aulas no celular de um responsável do seu núcleo familiar ajuda no computador é de um adulto então com isso a gente vai percebendo que a literatura ela rompeu com uma barreira que antes nós tínhamos né antes a gente tinha os muros da escola e hoje a literatura além de chegar para estes nossos alunos está chegando para a família para dentro das casas então antes o aluno tinha o momento da apontação da mediação de leitura dentro da escola o aluno fazia o empréstimo de livro mas isso não era uma garantia que este aluno lia este livro e que a família interagia com este livro dentro de casa né então hoje essa literatura ela rompeu com este muro porque ela está chegando para a família também e a gente vem colhendo relatos de pais que se redescobriram leitores se redescobriram o quanto é gostoso ouvir uma história o momento né de aconchego o laço afetivo que está em torno de uma história então com essa com essa nova realidade esse é um um grande ponto positivo para nós eu acho que a escola chegou para dentro da família né nós estamos inseridos dentro de lares né dentro dos lares das nossas crianças e vamos estamos tendo grandes resultados então as iniciativas de acesso ao livro e essas contações de história então o professor leva para essas crianças a contação a leitura os e-books disponibilizados pelas editoras a gente também logo no começo nos deparamos com esses problemas de de direitos autorais na gravação de histórias enfim foi um processo uma construção né e aí os professores além dessas histórias dividem esses e-books a leitura não é o livro físico né mas é a maneira né que encontramos hoje né das ferramentas digitais e esse envolvimento dos alunos com a família e depois mais para o finalzinho eu vou mostrar um pouquinho para vocês esse resultado do que eu estou falando porque essa interação junto com a família como houve essa necessidade de registro destas aulas e que a gente não queria que fosse um registro através de desenho através de produções de texto porque esse nunca foi o objetivo do projeto então o ato da leitura ela é muito importante na formação do cidadão muito se fala que o gosto e hábito da leitura começa em casa né com os pais lendo ou contando histórias para os filhos e isso a gente vê na pesquisa do retrato de leitura de 2016 né quem mais influencia o hábito de leitura nos leitores então a grande maioria é a mãe ou o responsável feminino e o professor e hoje nessa nova rotina que nós temos nós juntamos esses dois o professor com essas aulas remotas enviando essas leituras e dentro de casa a figura da mãe a figura do pai de um irmão mais velho de avós né que acabam as crianças estão sendo cuidado por avós enfim então nós somos constituídos de histórias né então começamos lá se a gente retomar as histórias contadas em volta do fogo os causos contados né pelos nossos ancestrais pelos mais velhos né no intuito de divertir de formar e de educar então compartilhar esses livros e essas leituras os primeiros anos da vida escolar duplica essa possibilidade dessa criança tornar-se um leitor competente e falar de livros com as pessoas que nos rodeiam é o fator que mais se relaciona com o despertar e a permanência do hábito de leitura né então falar sobre o livro o refletir sobre aquilo que é lido é ter com quem compartilhar isso que nós estamos fazendo aqui desde as duas horas da tarde estamos falando de leitura de livro estamos aguçados né em conhecer o trabalho do outro uma indicação de livro que o outro entendeu então isso estimula e desperta e a permanência desse hábito de leitura e aí segundo a Colomer né a Teresa Colomer que ela fala que compartilhar as obras com outras pessoas é importante porque torna possível beneficiar-se da competência dos outros para construir o sentido e obter o prazer de entender mais e melhor os livros também porque permite experimentar a literatura em sua dimensão socializadora fazendo com que as pessoas sintam parte de uma comunidade e é isso que a gente percebe com os relatos dos pais e dos professores né a família está se sentindo pertencente a esta comunidade os pais se redescobrindo leitores o prazer de ouvir o prazer de ler para a criança e junto com a criança e aí eu vou mostrar rapidamente dois exemplos do que a gente é só um recorte a gente tem muitos exemplos mas isso eu vivenciei semana passada com uma professora de uma das escolas os alunos leram ela foi mandando por capítulos e lendo com as crianças o livro contos para garotos que sonham em mudar o mundo e depois fizemos uma sessão uma roda de leitura do mesmo jeito que acontecia nas escolas mas pela plataforma do MIT e foi muito muito generoso e muito gostoso ver a partilha dessas crianças e ouvi-las dizendo dos personagens dessas histórias reais de quem elas mais gostaram esse livro ele traz alguns nomes que muitas das nossas crianças não conhecem histórias de homens que fizeram história na nossa na história da civilização né então a gente tem exemplos como o Ayrton Senna enfim que é desconhecido para as nossas crianças hoje mas que faz parte das histórias desses pais então houve o envolvimento da família e você ouviu uma criança dizendo que o personagem que ela mais gostou desse livro foi o Chico Mendes que foi para a escola já tarde que lutou pelas questões ambientais e aí eu fico pensando qual outra maneira né dessa criança de 8, 9 anos ter contato com o Chico Mendes e se deparar e se e gostar dessa história e ser uma história impactante para ela se não for através dos livros se não for através da literatura e hoje é dessa forma com que estamos vivendo né dentro das nossas casas mas esse acesso da literatura não pode parar né ela tem que acontecer o meu slide acabou aqui mas eu queria compartilhar se eu tiver ainda um pouquinho de tempo um videozinho bem rápido de dois minutinhos para vocês verem a resposta dessas crianças é é quando o professor pede para que essas crianças façam uma é Aline Oi Aline então você já passou bastante do tempo será que a gente pode aí se der tempo você mostra na hora das perguntas pode sim não tem problema não tá bom acho que eu me empolguei é não é comum a gente a gente se anima falando não tem problema mas então na hora das perguntas se sobrar tempo você mostra o vídeo é uma pena mas senão a gente vai atrapalhar demais a programação obrigada não tem problema não obrigada Aline gente vamos continuar então para para a nossa última apresentação a Josi não conseguiu retomar então ela vai apresentar amanhã então quem estava aqui esperando a apresentação dela pode voltar amanhã que a gente vai ter a apresentação da Josi e a gente vai ter agora a apresentação da Helenice e o tema da apresentação dela é a abordagem das emoções em um conto popular em podcast destinado a leitores iniciantes então muito legal ver essa grande diversidade de formatos e agora a gente vai entrar no podcast que eu adoro pessoalmente então é com você Helenice tá bom obrigada deixa eu ver aqui estão vendo a minha tela sim estamos vendo sim então tá bem boa tarde a todos eu sou a Helenice Anderson eu sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina eu sou também pesquisadora num grupo de estudos em alfabetização da Unesp e o meu interesse de investigação de pesquisa atualmente é sobre a criação artístico literária destinada ao leitor iniciante então o que eu trago hoje para este momento de diálogo aqui com vocês é um recorte desse projeto de pesquisa maior que está em desenvolvimento e que busca entender um pouquinho melhor como é que se dá a construção artístico literária das emoções das personagens bem e especificamente então o meu trabalho ele vai pensar essa abordagem das emoções e um conto um conto que é destinado a leitores iniciantes e que foi adaptado para podcast bem então a introdução o meu tema o tema mais abrangente da minha pesquisa é a criação da dimensão emocional das personagens e narrativas literárias para a infância e o objetivo geral é compreender as estratégias de criação artístico literária das emoções dessas personagens a fim de contribuir com os estudos sobre a escrita criativa para o leitor iniciante e o meu objetivo aqui específico é tentar entender compreender um pouco melhor os possíveis lugares de inscrição das emoções das personagens nessa narrativa que é originalmente uma literatura impressa mas que foi adaptada para podcast bem e o meu enquadramento teórico ele parte de duas perspectivas uma perspectiva do leitor modelos que buscam entender como o leitor compreende a leitura em especial a narrativa literária e uma perspectiva do escritor eu tento fazer uma aproximação teórica entre esses modelos e aqui eu trouxe para essa comunicação um modelo de processamento da leitura baseado no afeto porque claro ele dialoga bem com essas questões da dimensão emocional que é do David Mill eu trago aqui dois textos dele em particular que é um texto de 89 e outro de 2011 e um modelo de criação literária do professor Assis Brasil porque ele também tem uma parte assim ele dá muita ênfase a essa questão da nossa humanidade e de como esse fator humano essas questões humanas dialogam com as nossas sensações percepções e emoções então eu busco primeiro uma aproximação teórica entre esses dois modelos para depois a partir deles começar a resgatar pistas de como é construída esses lugares esses possíveis lugares de inscrição das emoções das personagens bem a minha justificativa eu tenho acompanhado algum tempo os estudos na pesquisa cognitiva e algum tempo eu tenho acompanhado os estudos sobre o processamento da leitura de narrativas mas é bem mais recente que eu comecei a acompanhar os estudos empíricos sobre o processamento de narrativas literárias e esses estudos que eu estou acompanhando mais recentemente eles revelam que a compreensão leitora ela evidencia que as emoções elas são essenciais elas são centrais para a experiência da leitura Helenice Oi Oi Desculpa te interromper o pessoal está falando que o som está muito baixo teria como você aproximar o microfone um pouquinho mais? Ah, pode ser Ah, melhorou já melhorou obrigada Ah, vamos ver Bom então esse Oi Oi Eu acho que você vai ter que segurar um pouquinho mais próximo viu infelizmente Então tá Tá bom Só porque eu aumentei o volume e funcionou mas algumas pessoas falaram que já está no máximo e ainda não estão conseguindo ouvir Então Tá Tá bem Então tá Vou segurar assim Obrigada Desculpa Não Bem Então as pesquisas atuais sobre a compreensão leitora especialmente as pesquisas sobre a compreensão leitora de narrativas literárias elas estão mostrando que as emoções elas são centrais para a experiência da leitura e isso se dá não apenas durante a leitura mas também antes e após Então o estado emocional prévio do leitor ele exerce já antecipadamente esse estado emocional uma influência sobre a escolha da obra ele já pode exercer essa influência também sobre as expectativas em torno dessa obra e até mesmo orientar os objetivos de leitura antes mesmo de haver um envolvimento com o conteúdo textual além disso durante o próprio ato de ler o conteúdo textual também favorece a evocação de memórias pessoais que podem tanto influenciar o engajamento com o texto de acordo com essas memórias eu vou me engajar mais ou menos engajar mais ou menos com o texto ou até mesmo o texto pode transformar as minhas emoções ou as emoções do leitor por meio dos eventos retratados e além disso essas emoções que são vivenciadas durante o ato de ler elas podem ter consequências ainda após a leitura e esses efeitos eles podem durar por anos e ressurgir sempre que o livro é trazido à mente do leitor então os meus fundamentos teóricos eu me baseei no modelo de processamento do David Mill como eu já falei em que ele propõe que o afeto o afeto para ele são as emoções e os sentimentos o afeto ele desempenha o papel principal na direção da leitura especialmente quando se trata de narrativas literárias e ele vai além ele vai sugerir a supremacia das emoções no processamento contextual dos textos porque para ele a compreensão leitora dessas narrativas ela é controlada pelo afeto e esse afeto que já vai direcionar a criação de esquemas mais adequados à compreensão do texto bem então deixa eu só voltar um pouquinho quando eu falo aqui na criação de esquemas claro que ele está remetendo aqui a teoria de esquemas também ele faz uma ponte com as outras teorias do processamento da informação da compreensão do discurso como os modelos de integração de construção e integração modelos de indexação de eventos todos modelos que buscaram explicar um pouco como o leitor processa a leitura de narrativas literárias mas ele vai começar a questionar ele não vai ser contra esses modelos ele até vai se apoiar nesses modelos mas ele vai questionar a ausência do papel da emoção e da imaginação nesses modelos teóricos então ele vai propor um modelo alternativo de processamento textual e esse modelo ele é baseado no afeto em que os leitores eles estariam eles instanciam esquemas para interpretar a história mas no caso da literatura a própria história ela desfamiliariza esses esquemas e exige do leitor a criação de um novo esquema mais adequado ao conteúdo apresentado então quando um esquema familiar ou usual que foi aplicado automaticamente ele se torna questionável a sua adequação pode se tornar um foco de interesse narrativo esse próprio processo de ter que adequar pode fazer com que o leitor se interesse mais pelo texto e isso também implica uma nova caracterização do papel do leitor que vai ser definido a partir de uma visão mais construtiva o leitor vai trabalhar muito mais vai se envolver muito mais na leitura do que uma visão um pouco mais passiva e também muito cognitiva então ele participa mais ativamente não só com a sua cognição não só com o seu raciocínio com a sua inteligência mas ele participa ativamente com esses estados afetivos então o trabalho primário do leitor é portanto interpretar as sentenças que se desdobram na história fazendo o que? buscando pistas para esse esquema mais adequado e vai ser por meio da resposta afetiva que vai ser a orientadora desse processo então considerando que o leitor ele vai fazer por meio das suas respostas afetivas buscar essas pistas eu busquei na obra do professor Assis Brasil a obra Escrever Ficção Manual de Criação Literária algumas dessas pistas da afetividade do ponto de vista do escritor como ele pensa em construir essas pistas para o leitor e eu busquei a obra do professor porque ele propõe uma abordagem diferenciada para o processo de criação de narrativas em que para ele escrever ficção é exercer a nossa humanidade de maneira que o fator humano ele vai interferir decisivamente no trabalho com a escrita e nesse processo de criação a partir desse fator humano estaria pressuposto naturalmente o conhecimento de circunstâncias extraliterárias mas essas circunstâncias extraliterárias não são só relacionadas ao nosso conhecimento enciclopédico mas também a tudo aquilo que envolve o epidérmico que envolve o psíquico que envolve o pessoal subjetivo e aquilo que é emocional então para o professor Assis Brasil uma boa história ela resgata todos esses dados de forma integrada e cabe ao escritor saber como transformar esses dados em história e essa história em literatura bem então o professor Assis vai ter aqui um ponto de encontro com a teoria que eu estava apresentando antes porque ele diz que o leitor ele procura nas narrativas por personagens que vivam emoções com as quais é possível identificar-se então o que marca o leitor seria justamente o acesso à vida da personagem às suas debilidades às suas carências e esse trabalho com a linguagem do escritor então envolve um fazer sentido em que as imagens conotativas elas se voltam especialmente para a raiz das questões humanas dessa personagem e isso está ligado com as nossas sensações corpóreas com os nossos sentidos com a visão com a audição com o tato e até mesmo com outros sentidos que são propostos mais atualmente como a dor a fome a temperatura corporal enfim todas as sensações corpóreas que devem interessar aos ficcionistas porque nós sentimos tudo isso no nosso corpo então a partir desses dois modelos a partir desses dois modelos eu comecei um estudo um estudo bem preliminar um estudo experimental sobre possíveis lugares de inscrição das emoções das personagens em uma narrativa em podcast aqui eu vou entender o podcast como um sistema que retoma as características da cultura oral e ele vai resgatar a capacidade dos indivíduos de pensar na produção do sentido sonoro além do verbal e esse em especial ele foi extraído do portal do professor e eu escolhi por estar disponível online e porque é para o uso do professor e é destinado ao uso escolar a narrativa foi amigos mas nem tanto de Leda Aristides da coleção do Ré Mifá editor de Cipione e a leitura foi realizada pela Selma Rosana num tempo de duração de um minuto e oito segundos e nessa análise bem preliminar eu estou eu busco algumas pistas verbais e não verbais que possam ser lugares de inscrição dessa dimensão emocional das personagens como é que eu estou de tempo tá bem então aqui eu deixei o link mesmo para a gente remeter e ver como é que está na plataforma então é assim o portal do professor creio que a maioria de vocês já conheça então aqui aparece a ficha técnica para onde é destinada para que fase do desenvolvimento do leitor é destinado então tem o download do recurso aqui se faz o download eu já tinha baixado quase por assim tá Helenice como você está com o fone eu acho que não está tocando não sei se a gente não está ouvindo agora sim agora sim agora ou ficou muito baixo ou não está tocando de novo não estou não estou ouvindo agora e agora está bem baixinho eu ouvi bem alto no momento e agora está super baixinho e agora agora nada agora não escuto nada puxa vida então o que que eu faço será se você quer você quer continuar você quer continuar a apresentação e me manda o link eu tento passar do meu do meu de repente eu continuo então a apresentação e aí depois de repente ao final pode mostrar né a gente tenta passar tá bem então então pessoal bom eu fiz uma análise como eu disse uma análise bem se você quiser voltar só o seu slide tá não está mostrando agora não está mostrando foi? agora foi ah tá bom então bem então assim está me ouvindo? sim então estou ouvindo ainda voltou a ficar baixo acho que se você puder aproximar o microfone de novo tá bem tá bem então deixa eu colocar opa bom então pessoal como eu falei uma análise bem preliminar né dessa narrativa eu busquei alguns lugares de inscrição das emoções das personagens e o que eu identifiquei nessa primeira análise foi que a obra escolhida ela teve um forte componente afetivo eu não sei se foi por essa razão mas ela tem isso bem forte marcante ela é construída em torno de questões humanas e particularmente em relação às fragilidades essas fragilidades na narrativa original elas são marcadas verbalmente pelo meio de adjetivos e diminutivos e também é interessante notar que há uma ausência de substantivos e adjetivos que nomeem essas emoções então as pistas sobre as emoções elas são construídas pela descrição das reações corpóreas no caso como era um cachorrinho de levantar as orelhas não encolher o rabinho por exemplo e as pistas não verbais ou seja aquilo que foi acrescentado à narrativa original para a narrativa em podcast as pistas não verbais que foram usadas para adicionar ou reforçar o sentido afetivo foram uma entonação mais forte e um ritmo mais lento na enunciação das palavras que caracterizam os traços fortes das personagens um volume mais baixo e um ritmo mais rápido na enunciação das palavras que caracterizam a fragilidade os sentimentos mais frágeis e também houve um recurso do riso no momento da mudança do estado quando a personagem muda de estado afetivo houve esse recurso adicional de rir ao mesmo tempo bem também observei alguns recursos não explorados como por exemplo música e outros efeitos sonoros que pudessem ser associados a sensações e a emoções então eu coloquei assim como considerações quase finais porque claro é um estudo bem experimental bem inicial ainda mas então seriam as considerações finais mais no sentido de perspectivas de continuidade do estudo então quais seriam essas perspectivas seria continuidade na busca por aproximações teóricas entre os estudos da leitura e criação artístico-literária no caso de escritores ilustradores também da literatura infantil e de outras teorias como a teoria da mente e da empatia que enfoquem focalizem mais essa dimensão emocional a teoria da mente e os estudos sobre empatia que são muito hoje em dia vinculados à cognição social elas têm muito forte também essa característica de pensar como o leitor ele se projeta nas experiências emocionais das personagens então é um caminho que eu acho interessante eu tenho já realizado alguns estudos fiz um ensaio recentemente que eu não pude aprofundar um pouco mais essa discussão porque eu submeti esse ensaio para a publicação numa revista aí tem que ser original tem que ser inédito mas já é um caminho que eu penso em seguir depois fazer um levantamento uma descrição mais detalhada documentar essas estratégias de criação em diferentes mídias o meu interesse é na literatura impressa e como ela é adaptada para diferentes mídias e buscando convergências e dissemelhanças porque eu também gostaria de entender nessa literatura o que de fato pode ser considerado que desfamiliariza bem e além disso discutir as possíveis implicações dos resultados para os estudos sobre a criação literária para o leitor iniciante para as pessoas também que têm o interesse em criar histórias para esse público e discutir as possíveis implicações para o ensino da leitura e para o desenvolvimento emocional da criança então essas são as minhas referências muito obrigada e desculpe o problema que deu durante a apresentação Obrigada Elenice se você quiser colocar o link porque está publicado naquele site de recursos do portal do professor se você quiser botar o link no chat privado eu posso postar esse link também para a audiência assistir e escutar depois tá bem vou compartilhar sim obrigada viu obrigada você vamos entrar então agora no período no momento das perguntas finais então eu peço para a Diana colocar todos os participantes na tela para a gente trazer as perguntas da audiência quem tiver ainda perguntas principalmente para a Elenice que acabou agora pode ainda mandar que a gente retoma bom a primeira a primeira pergunta que eu tenho para a a Jennifer tem a Kayala Kayala Win perguntou como surgiu o seu interesse Jennifer por estudar o Watchpad vocês estão me escutando? sim bom muito obrigada pela pergunta esse meu interesse para além da plataforma o Watchpad esse interesse vem desde a época do mestrado na qual eu me propus a estudar sobre a literatura produzida por influenciadores digitais adolescentes os blogueiros youtubers na época eu realizei um mapeamento que perpassava por oito anos de produção de janeiro de 2008 a dezembro de 2016 então eu pude verificar algumas questões atinentes ao mercado editorial o impacto da cultura digital no que se refere à produção e ao consumo literário especialmente voltado ao público juvenil e tem toda essa questão também do que eu chamo de investimento literário na materialidade do conteúdo digital ou seja de um conteúdo que inicialmente não é cogitado para ser disponibilizado no mundo impresso no mundo do papel né e quando eu cheguei a cogitar a possibilidade de tentar o doutorado eu me vi nessa frente a essa questão de aprofundar os meus conhecimentos e a minha pesquisa no que se refere a uma literatura que era propriamente era propriamente produzida no ciberespaço né tendo ou não a possibilidade de integrar as páginas dos livros impressos então esse interesse advém desde essa época do mestrado sempre gostei muito dessas possibilidades de diálogo sempre me vi como uma grande leitora e fã também dessas publicações contemporâneas dessa literatura de entretenimento tal como nós chamamos formalmente e desbravar também essas viabilidades de literatura para o público mais jovem para o público adolescente sempre estabelecendo essas relações muito possíveis e sempre muito bem-vindas entre produção literária e cibercultura maravilha Jennifer a próxima pergunta para o Eric e o pessoal elogiou o trabalho mas gostariam de saber se as ações reverberaram na leitura dos textos literários mesmo ou se ficaram mais na brincadeira a partir da literatura ou se a ideia era focar mais na escrita mesmo desses textos no Instagram do que na leitura das obras literárias propriamente ditas Obrigado pelo questionamento e os elogios mas assim dizer que a grande proposta era a leitura eles só conseguiram desenvolver bons trabalhos porque de fato eles se apropriaram das histórias é tanto que eles contaram eu jurava que eu dominava a história do Pinóquio até eu descobrir que depois de ler várias vezes eu encontrei um elemento novo para a história do Pinóquio e aí esse elemento que ia chamando a atenção deles eles produziam então novos posts e ia fortalecendo essa escrita colaborativa e criativa dentro das redes então a grande proposta de fato era a leitura até no início eu disse gente saiam dos clássicos teve uma equipe só que ainda optou pela vida íntima de Laura e aí era incrível porque Laura por exemplo era apaixonada pelo Pelé na história da Clarice Lispector e eles fizeram no início todo um suspense quem é Laura já imaginou ter sua vida íntima rasgada em redes sociais até o espectador descobrir que Laura depois era uma galinha e que essa galinha era apaixonada pelo Pelé então eles trouxeram elementos da história também para dentro da rede então assim a grande sacada só fazia sentido só teria êxito esse trabalho se de fato lessem e se apropriassem da história Muito legal Eric eu tenho algumas perguntinhas curtas para a Aline então eu vou fazer todas juntas que são mais sobre a dinâmica mesmo da pesquisa então perguntaram se o regente da biblioteca é o bibliotecário propriamente dito porque você disputou pela biblioteca e não a sala de leitura e por fim se contempla também a educação infantil Bem aqui em Londrina nós temos os CEMEIS que não tem ainda os espaços de leitura biblioteca não temos mas temos um responsável pela contação de história por fazer esse momento dentro dos CEMEIS eles também participam das formações do projeto do Palavras Andantes quanto ao espaço da biblioteca biblioteca ou salas de leitura como esse é um projeto de 2002 então o conceito de salas de leitura ele é mais recente já vem acho que de cinco anos para cá então como ele é um projeto de 2002 ele foi constituído como biblioteca então todas as escolas têm o espaço de biblioteca e funciona realmente como uma biblioteca tirando o bibliotecário então quem faz o trabalho são os regentes são professores regentes que têm mais habilidades na contação de história e que gostam da literatura infantil nós não temos ainda bibliotecários dentro das bibliotecas porque envolve contratação município é um projeto que já está na Câmara para ser votado porque a intenção é que a gente tenha bibliotecários regionais e o professor regente de biblioteca também para dar esse suporte acho que é isso né obrigada Aline infelizmente a gente valoriza tanto a figura do bibliotecário mas ao mesmo tempo é tão difícil ter bibliotecário em todas as escolas mesmo nas bibliotecas comunitárias e o Edgar tem uma pergunta para a Elenice então você quer ligar essa microfone eu estou com 3G aqui o pessoal da Claro resolveu fazer manutenção da internet na minha região hoje de tarde né então são coisas da Elenice vocês estão me ouvindo? sim tá Elenice primeiro eu queria parabenizar todas as apresentações eu achei todas muito legais a gente pena que não dá tempo de ficar debatendo aqui né satisfação de te ver aqui Elenice eu fiquei encantado com a tua apresentação porque a gente que é da área da literatura na verdade o que acontece a crítica literária e a teoria da literatura tem horror fogem desses estudos sobre o sujeito sobre as emoções na verdade elas não querem estudar o leitor a gente estuda os textos e tu está na verdade é uma provocação tu traz eles aqui né e é engraçado que quando a gente precisa estudar a questão do prazer da leitura essas coisas né se fala muito né mas a gente tem poucos estudos realmente né dentro da da própria área e aí assim eu acho que é muito interessante esse trabalho é uma grande contribuição né a minha pergunta para ti é assim os poucos estudos que eu conheço que foram a fundo nisso né um dos pesquisadores ele é muito usado pela Janet Murray que trabalha com essas questões de imersão é um psicólogo né que é o Victor Nell e o estudo dele é justamente sobre a questão do prazer né e ele trabalhou com entrevistas o prazer que o leitor tem lendo né eu queria saber se o Miel também é psicólogo ou como é que é essa questão né se ele foge desses estudos de psicologia eu teria muitas perguntas pra ti essa é uma curiosidade a outra curiosidade que eu tenho eu fiquei muito curioso também com o teu trabalho de forma geral e a outra curiosidade é se o conceito de desfamiliarização que ele usa se ele importou dos russos do formalismo russo né aquele conceito do estranhamento ou se é algo realmente só da psicologia enfim teria muitas perguntas mas é mais uma provocação assim pra tu falar um pouquinho mais sobre o teu trabalho eu não tô te ouvindo Alineice acho que teu microfone tá cortado ele realmente importou o conceito e ele é um professor de literatura na verdade mas ele começou a se associar a um grupo de pesquisadores uma sociedade internacional que procura fazer levantamento empírico eles fazem estudos sobre a compreensão da leitura a partir de dados empíricos então eles fazem experimentos com os leitores em diferentes frentes mas todas elas de alguma forma relacionadas a cognição ou a emoção esse grupo essa sociedade atualmente tá com uma pequena inclinação pra como eu falei antes pra cognição social pras questões de empatia pras questões da teoria da mente como o leitor ele começa pra poder compreender um texto ele começa a atribuir intenções pras personagens ele atribui sentimentos pra essas personagens e é por meio desse processo que ele consegue construir o modelo de situação no caso da narrativa então é um grupo eu particularmente acho bem interessante porque eu venho da psicolinguística meu mestrado foi em psicolinguística e sempre eu senti um pouco assim que os estudos em psicolinguística alguma coisa não parecia que não complementava que não alcançava a leitura literária então pra mim foi realmente bem interessante encontrar esse grupo de pesquisadores que quer trazer aquilo que a literatura tem de diferente que é trabalhar mexer mais com a nossa humanidade com a nossa imaginação trazer isso pra pesquisa um pouco mais empírica não sei se respondi respondeu tá ótimo obrigado Elinice bom gente muito obrigada como a gente já passou do horário acho que é melhor a gente encerrar por aqui tem mais algumas perguntinhas ainda se o pessoal quiser os apresentadores quiserem entrar no chat pra responder daqui a pouco mas acho que vamos encerrar nossa transmissão por aqui eu agradeço demais as apresentações todos os projetos super interessantes intrigantes que tenho certeza inspiraram muito a nossa audiência tanto em termos do uso da literatura e da tecnologia na sala de aula ou não na sala de aula na sala de aula virtual hoje em dia nesse momento como também na realização de pesquisas explorando essas diversas linguagens que a tecnologia digital nos proporciona pra acessar a literatura eu vou abrir então pra vocês fazerem uma consideração final pra fechar essa mesa então a Jennifer se quiser começar Bom eu gostaria de agradecer a oportunidade o espaço de fala e é isso pesquisar e desbravar esse campo da produção literária sobretudo os diálogos que podem ser estabelecidos entre literatura e era digital são sempre muito válidos porque essas essas relações que nós tentamos tecer entre arte literária e as novas tecnologias elas nos trazem à tona essas transfigurações essas mutações que a literatura tem experienciado a cada dia sobretudo após o advento das máquinas e da internet né então é sempre um prazer poder falar sobre isso é um tema do qual eu gosto muito escolhi pesquisar e me dedicar à abordagem dessa temática e que venham outros eventos tão acolhedores e cativantes tal como foi este muito obrigada obrigada jênifer aline se você quiser fazer trazer umas palavras finais para fechar o simpósio acho que eu vou terminar citando o antônio cândido né que fala que quando o homem entra na literatura e quando ele sai dela ele sai muito mais rico e compreendendo muito melhor o mundo e acho que a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de conhecer todas essas linguagens da literatura todos esses espaços e todas essas realidades onde elas estão acontecendo nessa nova dinâmica que estamos vivendo nós nos tornamos muito mais empáticos e muito mais humanos acho que a literatura tem esse poder de nos humanizar é isso muito obrigada Obrigada a você Aline Eric você quer dar umas palavras finais Sim um minutinho então quero só agradecer mais uma vez a oportunidade agradecer a minhas parceiras minhas coautoras que em processo colaborativo fizemos esse trabalho junto fortalecer a ideia de que as redes de fato são oportunidades de formação crítica cidadã assim como prega a própria base em fortalecer isso como as competências gerais e assim nós temos um grande desafio e também uma grande uma grande arma para usar o nosso favor que é nessa formação humana e cidadã e crítica que são as redes que é a literatura que é esse desafio de pandemia que nós estamos inseridos e isso nos faz acreditar que dias melhores virão que dias melhores virão e fora genocídio obrigado Obrigada Elenice se quiser dar umas palavras finais para fechar o simpósio Sim então eu quero agradecer a organização pela oportunidade quero dizer que foi um prazer estar aqui junto com vocês conhecer os colegas rever o Edgar nós nos conhecemos recentemente em uma banca Edgar dizer que eu aprendi muito também com o trabalho de vocês foi um momento bem rico para mim então muito obrigada a todos Obrigada a todos uma boa boa noite boa tarde boa noite para todos e a gente retoma amanhã de manhã com a segunda mesa redonda sobre literatura juvenil e à tarde com mais uma programação de oito apresentações aqui no simpósio então vejo vocês amanhã até lá tchau gente um abração tchau tchau